representasse para vocês o empenho, a dedicação, o foco, o desejo de que vocês alcancem o ponto que será o ponto máximo dessa nossa estrada. Esse troféu representa exatamente o troféu que vocês vão ganhar ou receber esse presente que vai ser viver melhor mesmo tendo asma. Essa imagem dos pulmões representa para mim, eu queria que representasse para vocês, pulmões que vão dar para vocês uma vida melhor, melhor do que tem sido, seja para vocês, para os seus filhos, que seja uma vida melhor e que esses pulmões não sejam pulmões onde você virou, mexeu, está dizendo coisas ruins dele, meu pulmão é assim, meu pulmão é assado. Não, passou a ser um pulmão onde vocês amam o pulmão de vocês, porque eles agora passam a respirar melhor, fazer o trabalho que tem que fazer. E eu quero colocar aqui junto essa florzinha, que é o meu agradecimento para vocês, a minha gratidão pela confiança, pela oportunidade de vocês estarem aqui e eu poder estar com vocês, que para mim é muito importante. Então eu queria agradecer as palavras que vocês já falaram para mim, os sentimentos, vocês podem ter certeza que é recíproco. Meu carinho, meu amor por todos vocês e quero de todo o meu coração fazer o máximo para que vocês tenham uma vida melhor, tá? De todo o meu coração. Gratidão por vocês estarem aqui e terem estado dando essa oportunidade e confiança para o meu trabalho. Pessoal, vamos falar sim algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente pontuar que eu não quero que fique enroscado para adiante, porque eu acho muito importante. Então, olha só, de algumas coisas que eu ouvi de comentários de vocês. Ah, a minha asma é grave, a minha asma é leve, a minha asma é moderada. Eu queria que vocês tivessem na cabeça de vocês que leve, moderada, asma grave, muito grave, essa é uma referência boa e importante para o médico, porque ele vai usar essa referência como risco para aquela pessoa, onde a asma naquela pessoa impõe para ela menos ou mais risco da vida dela. Para vocês, o mais importante é saber se a asma de vocês é controlada ou não controlada e qual é o grau de descontrole dessa asma. Se é uma asma levemente descontrolada, moderadamente descontrolada ou totalmente descontrolada. Porque é essa referência que vai dar para vocês qualidade de vida. Uma pessoa, por exemplo, com asma leve, mas que ela tenha um descontrole total da sua asma, ela pode ter uma vida caótica e um outro com asma grave, com o controle total da asma dela, com uma vida ótima. Então, para vocês, a referência tem que ser, minha asma está controlada? Não, não está. Qual é o grau de descontrole da minha asma? Porque é a partir dessa informação para vocês, que vocês entendem que tem que galgar um caminho até chegar na asma controlada. Qual é a referência que vocês aprenderam que dá para vocês asma controlada, levemente controlada, moderadamente e totalmente descontrolada? O que é para vocês? Qual foi o que vocês aprenderam que serve para vocês fazerem isso? O que foi? O ACT. Isso. O ACT. Isso aí. Então, para quem tem asma sob controle, então está de 20 a 25, a Gina diz que você está em controle dos seus sintomas. controle dos seus sintomas, você está maltratando menos o pulmão, então você tem qualidade de vida e você tem muito pouco risco de sequela ou de complicações. E o que você vai perseguir é exatamente a sua qualidade de vida, o seu 20 a 25 de ACT. Se você tem asma levemente controlada, então o seu ACT é abaixo de 20, ele está entre 15 e 20, 18, 19, você sabe que você ainda precisa galgar um caminho. Então, presta atenção. Aquele que tem um ACT de 10 e aquele que tem um ACT de 17, aonde tem que estar o foco dele até ele chegar em um ACT acima de 20? Aonde é o foco de vocês? Se você tem um ACT de 18 ou de 10 ou de 7, Daniel, aonde tem que estar o foco principal da sua atitude de tratamento? Aonde é? Que você está tendo crise. Crise, por isso não está no ACT de 20 a 25. Então, não adianta imaginar que fazer a lênia de manhã e de noite com o ACT de 7, 10, 12, 15, 17, vai te levar no 20, 25. Porque os seus brônquios estão o quê? Se o ACT está abaixo de 20. Os brônquios estão inflamados, a mucosa está inflamada. E os músculos estão fazendo o quê? Comprimento. Exato. Então, não dá para a gente ficar calcando a base do tratamento com o ACT abaixo de 20 em estratégia preventiva só. A gente tem que chegar lá, aonde é só prevenção. Até lá, tem um caminho para ir deixando de ter crise. Vocês conseguem entender isso? Eu consigo mais ou menos. Para mim, isso ainda é difícil. Então, qual sou eu, Daniel? É porque eu uso outro áudio. Para mim, é difícil entender. Me fala para eu tentar entender aonde está enroscando. Está enroscando é a questão da estratégia. Então, no meu caso, por exemplo, eu estou usando o preventivo. Já vi que só olhar para ele não é o ciente. Então, quando você fala de estratégia, você está falando do aerolim? Só para ficar claro. Eu ainda não vou botar isso em prática. Tá, ok. Então, para todo mundo. Quando vocês manifestam sintoma de asma, o que está acontecendo dentro do brônquio? Inflamada a mucosa. Inflamada. Quando o músculo contrai é porque a mucosa está muito o quê? Inflamada. Fechando. Inflamada. Isso aí. Então, agora eu vou fazer um ganchinho com as etapas de tratamento medicamentoso da gina. Medicamentoso. Remédio. Então, diz lá que se, em etapa 1, estiver usando só corticoide inalatório com dose baixa, fica entre 20 e 25 do ACT, significa que aquela quantidade de anti-inflamatório inalatório está deixando a mucosa como? Contralada, desinflamada. Então, se aquela pessoa, por exemplo, por exemplo, está usando a lênia 12-400. Eu vou falar devagar para vocês. Qualquer preventivo, vamos lá, só um pouquinho. Silvana, qual é o preventivo que você está usando? O seretide. Seretide, ok. Seretide, você está fazendo manhã e noite, está certo? Isso, aham. Ok. A Daniela está fazendo a lênia. A Aparecida está fazendo fosterna, é isso? Eu estou fazendo fluir com busonite. Fluir com busonite, ok. Martinha, você está fazendo o quê? Até hoje eu estava fazendo relvar. Relvar. Só que eu fui para o médico e ele trocou, viu? A partir de hoje ele trocou. Para quê? Vou usar o trelege uma vez ao dia. Lelege, uma vez ao dia. Luana. Oi. É, meu filho, né? Meu filho, ele está usando o Clenil de 250. Dois puffs de manhã e dois puffs à noite. Então, olha aqui. De todos vocês... Ah, ô, Eliana. Eliana, qual é o preventivo que você está usando? Qual é o preventivo que você está usando? A lênia? Eu não estou escutando. A lênia? A gente está sem a tua voz aqui. A lênia? A lênia? A lênia? A lênia? Eliana, teu microfone está aberto? Eliana, você está usando qual preventivo? Oi, doutor Ivo. Oi, fala para mim. Qual é o preventivo que você está usando? A lênia. Ok. Eliana, qual você está usando? A lênia? A lênia? Lugano, doutor. Qual? Lugano. Lugano. Ok. Rogério, qual é o teu preventivo? Qual é o seu preventivo, Rogério? Rogério, teu microfone está aberto? Rosemari, qual é o teu preventivo? A lênia. A lênia. Então, vamos lá. A única pessoa aqui que está usando etapa 1 da dina, só corticoide inalatório, é o clenil. É o clenil. Todo mundo aqui está usando corticoide inalatório, mais um broncodilatador de ação prolongada. Todo mundo conseguiu entender isso? Sim. Ok. Então, vamos pegar de exemplo. De exemplo. O alênia serve, isso que eu vou falar serve para todos. O mesmo raciocínio. Se está fazendo a lênia de manhã e à noite e, mesmo assim, o ACT não está subindo, quer dizer que está em crise. Concordam comigo? Sim. Então, se está em crise, é porque duas coisas juntas ou uma delas está acontecendo mais intenso do que a lênia de manhã e à noite está dando conta. Ou está muito inflamado e a lênia corticoide inalatório, 400 microgramas de mudezonida de manhã e à noite. Isso serve, esse raciocínio, serve para todos aqui. Está legal? Porque é a dose padrão que vocês estão usando. Então, se não está jogando o ACT para cima, é porque a dose padrão não está ou desinflamando progressivamente a mucosa ou está havendo bronco espasmo associado e não está dando conta do bronco dilatador que está usando abrir esses bronquios. Porque a asma vai ser a mucosa inflamada sozinha, por exemplo, quando que vai ser predominantemente mucosa inflamada sozinha? Que sintoma? Qual sintoma que vocês possam ter que vai ser só mucosa inflamada sem bronco espasmo? Qual? Tóxica. Então, para para pensar que se você está usando a sua medicação, por exemplo, a lênia, lugano, seretide e você está com tosse, significa que aquela dose padrão que você está usando não está conseguindo manter a sua mucosa desinflamada. Concordam com isso? Ou eu estou usando uma dose legal de imbudezonida, seja de qual for o corticórdio inalatório que esteja nesses preventivos de vocês, seja lá no Clenil, sozinho, abeclometasona, mas toda noite eu vou dormir de cabelo molhado, todo dia eu mexo lá na água fria, eu fico no sereno. Então, um gatilho que fica impedindo de desinflamar. Imagina que eu estou com uma ferida, tenho um remédio espetacular. Estou colocando. Então, imagina que a minha ferida é como se fosse a inflamação do bronco. O meu remédio para essa ferida é espetacular. Meu anti-inflamatório, meu corticórdio inalatório. Mas, quando começa a ficar bom, eu vou lá e arranco. Então, o remédio poderia atacar uma dose que iria cicatrizar a minha ferida. Aquela dose do Desonida, lá, por exemplo, do Alenia, ou de qualquer outro anti-inflamatório, corticórdio que vocês estejam usando na dose de manutenção. Mas, se estiver deixando o gatilho ali, a gente só vai ter duas saídas. Uma é uma saída médica correta e a outra é uma saída incorreta. Qual é a incorreta? Eu mantenho o meu gatilho e eu vou sumindo o meu corticórdio inalatório. Essa medicamente está errada. É como se... Vocês estão me acompanhando? Sim. O diabético ganhou uma dose de insulina e ele fica comendo pão doce. O que vai fazer? Ou ajeita o pão doce ou sobe a insulina. O que vocês acham? Medicamente... Ajeitar o pão doce. Ok? Agora, se eu estou fazendo tudo certo, não tem gatilho estimulando. E naquela minha dose, presta atenção, porque estou falando estratégia. Se aquela minha dose padrão, padrão, é aquela que todos vocês recebam lá no médico. Ah, se me corte de manhã e de noite. Lugano, de manhã e de noite. A lênia, de manhã e de noite. Clenil, de manhã e de noite. Dose padrão. Não está dando conta e você está fazendo tudo certo com seus gatilhos evitáveis, inevitáveis, significa que essa dose padrão, que se a gente voar lá na tabela da Gina, vamos supor, vamos supor, seja etapa dois, medicamentosa, precisa ir para onde? Etapa? Três. Agora eu vou falar uma coisa, show, presta atenção. Aí vamos supor que a Daniela está supondo, tá? Para poder todo mundo entender. Vamos supor que a Daniela estava com a CT de 7, fazendo tudo certo. O que é tudo certo? A técnica é 10, a escolha do dispositivo é boa para ela, está de olho nos gatilhos, evitáveis, inevitáveis e ela não consegue ir suspendendo o ACT. Significa que ela vai ter que mexer em quem? Na dose do remédio. A dose do remédio é o quê? As etapas do Gina. Etapa do Gina é remédio. É quanto eu vou ter que ir subindo de remédio para ir baixando o ACT. Desculpa, ir subindo o ACT. Deu para vocês entenderem isso? Deu. Sim, doutor. Agora, se... Olha que legal que é isso. Ó, Rogério, presta atenção nisso. Quem tem ACT baixo, olha aqui. Eu até escrevi todo mundo. Vou dedurar todo mundo, tá bom? Vou dedurar aqui. Ó, abaixo de 10. Ainda bem que ninguém vai me pegar, né? Abaixo de 10. Daniel e Rosemar. Então, vamos lá. Se está usando tudo certo, mas vocês concordam comigo que já não estava tudo certo? Vocês concordam comigo? Sim, com certeza. Então, se eu tenho 350, 400... Concordo, doutor. Bronquios para cada pulmão. Aí eu vou usar o meu remédio. E todos eles são asmáticos. Todos esses bronquios são asmáticos. Ah, só os bronquios aqui do ápice do meu pulmão esquerdo e asmáticos. Não! Todos. Então, todos precisam ganhar remédio. Presta atenção nisso aqui, que vocês não devem ter escutado ainda isso. Quando a gente aplica, certinho, mil por cento certo. Nessa hora, todos os bronquios ganharam a mesma quantidade de remédio. O que vocês acham? Não. Não. É impossível. Que sim, doutor. Essa distribuição de remédio vai sendo cada vez melhor para todos os bronquios, conforme você vai o quê? Porque usando não dá para distribuir. É como se, por exemplo, vamos pegar aqui que a Rosemary foi para a praia e aí ela levou o protetor solar. Aí ela usou o protetor solar. Quando ela chegou em casa, ela viu que tinha partes do corpo dela que tinham ficado queimadas. Porque o protetor solar é ruim. Não, porque... Aliás, o filtro dele estava errado que o médico deu. Ou pode ser porque não passou em todo o corpo certinho. Não teve uma boa distribuição. Isso a gente não ganha em uma aplicação. Por isso, esse é o gancho que eu quero dizer assim para vocês. Vamos supor que a Daniela vai pegar. Eu não tenho o pé hoje, Daniela. Foi usando etapa do gina... Agora eu já estou partindo do pressuposto que vocês estão usando tecnicamente certo, que estão de olho nos gatilhos evitáveis e a gente já está com uma atitude para gatilho inevitável e comorbidade sob controle. Fechou? Aí vamos supor que deu um mês, dois meses, o ACT está subindo, está subindo. Chegou lá no 20, 25. Quer dizer que você vai ter que ficar com essa etapa. Vamos supor, etapa 4. Pode ser que não. Pode ser que na hora que você chega lá em cima, que você conseguiu abrir todo mundo, todos os broncos estão ganhando anti-inflamatório. Pode ser que você descubra que você tinha uma asma muito mais leve do que você imaginava. É porque ela estava sendo... Rosemary, vou falar um troço aqui porque você comentou e eu quero que todo mundo entenda. Quando um médico fala asma de difícil controle, não quer dizer que ele está dizendo asma grave, quer dizer que com aquilo que aquele paciente está fazendo, não está controlando. Mas ele pode ter asma leve. Deu para entender? Posso falar? Então tem muito paciente que vai subindo as etapas de tratamento, medicação, partindo do pressuposto que está fazendo tudo o resto certo e ele vai até a etapa 4. Ficou lá um, dois, três meses e ele está estabilizando o ACT dele e só fica em 20, 25, 20, 25, 24, 23. O que acontece? O médico começa a reduzir, ele passa para a etapa 3 e aí ele começa a ver que em etapa 3 ele continua em 20, 25. Guarda isso que eu vou falar agora. Quanto mais asma, mais asma. Conseguiram entender isso que eu falei agora? Quanto mais a asma aparece, mais ela vai aparecer. Quanto mais diabetes, mais o diabetes vai subir. Quanto mais você controla a asma, ela vai ficando com a mucosa menos inflamada e ela vai começar a ter uma capacidade com aquela medicação em dose menor de enfrentar o gatilho porque ela sai do desinflamada e não do 30, 40% inflamado. Um gatilho já passa para 80% inflamada. Conseguem entender isso? Sim. Isso é muito importante entender. Para que vocês entendam que é uma estrada onde vocês precisam a cada 30 dias até chegar no ACT de asma controlada, fazer ele 30 dias para você saber primeiro se o seu ACT está fazendo o quê? Porque se ele não estiver subindo, a sua estratégia de crise não está legal, porque exatamente você está tendo crise, 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 por isso que o ACT não está subindo. Porque quem está no ACT de poder durar, poder durar, peraí. Quem está no ACT de poder durar, Nina, a Silvana com cílios, Maria Aparecida, Édio, o que aconteceu com esse pessoal? Eles foram saindo da crise, foi saindo de crise toda hora, então eles foram o quê? Subindo o ACT. O que anatomicamente isso quer dizer? Que a mucosa está ficando cada vez o quê? Menos inflamada. Menos inflamada. Como se ela estivesse descansando, né? Isso. Essa é a meta. Viu para entender? Vai ficar bem, bem na cara, ó. O asmático sob controle tem a mucosa respiratória brônquica parecida com o não asmático. É menos sensível no caso, né? Essa sensibilidade é às custas do quê? Por que vai ficando cada vez mais sensível? Porque vai ficando cada vez mais o quê? Inflamado. Isso. Imagina que você deu... Tudo bem até aí? Sim. Imagina que você levantou, mas não vai levantar, tá? Levantou e deu uma topada com o dedão no canto da mesa. Aí, inflamou o teu dedão. Ele está doendo. Aí, você foi lá fora e voltou. Aí, você deu outra topada no mesmo dedão. Vai doer mais ou não? Vai, sim. Vai ficar mais o quê? Inflamado o teu dedão. Aí, você dá uma terceira topada de manhã quando você acorda no mesmo dedão. Quebra, gente. Entendeu? Entendeu? Porque, presta atenção nisso, ó. O asmático, assim como eu, o não asmático, ele todo dia... Vou falar devagar, porque isso é muito importante para vocês irem conceituando. Todo dia, nós, todos nós, respiramos vários gatilhos. Por isso que papai do céu botou nariz para aquecer, para filtrar, para umidificar. Colocou os brônquios se dividindo para segurar as sujeiras. Porque todos nós, seres humanos, respiramos gatilhos todo dia. Qual é a diferença entre vocês e eu? A minha mucosa só vai brigar quando o gatilho for desse tamanho. Em vocês, ela reclama com gatilhos menores. Essa é a nossa diferença. Se eu... Todo mundo me acompanhando? Sim. Se eu for nadar, estou nadando. Aí, me contaram uma piada e eu dou uma gargalhada e aspiro a água da piscina e ela cai nos meus brônquios. Vocês sabem o que eles fazem? O que os brônquios fazem se cair água da piscina na hora que eu estou nadando? Dei uma gargalhada e aspirei. O que os brônquios fazem? Ele fecha? Fecha. Ele fecha. Se eu sair daqui e for lá fora, vou jogar cloro na piscina. Aí, joguei. Aí, deu um vento, veio em cima de mim e eu respirei o cloro. O que acontece com a minha mucosa brônquica? Inflama e o brônquio... Eu faço uma... Só entre nós ninguém vai falar que eu disse isso aqui. Ou faço uma asma na hora que eu joguei o cloro. Só que a asma, por definição médica, não é quando a pessoa teve uma agressão grandona que acontece, então, esse mecanismo em qualquer um. O asmático, ele tem um gene, uma ordem que fica dizendo assim para a mucosa dele. Ô, mucosa, você reclama, você é briguenta. Briga, mas briga mesmo com isso daqui. É essa a nossa diferença. É como uma pessoa que tem a pele branquinha e o gene está dizendo lá. Ô, pelezinha, reclama aí do sol, viu? Reclama do sol. Então, não dá para tirar o gene, não dá para trocar a pele. O que é que você vai passar? O protetor. Agora, se você... O protetor solar. Presta atenção aqui nas correlações que eu estou fazendo. Você tomou o sol. Está usando... Olha lá, vou fazer aqui para vocês fazerem uma correlação com a asma. A pessoa tem a pele branquinha. Aí, ele está usando filtro solar 60. Mas aí, tem lá uma menina na pracinha que ele está faqueirando. E ele vai lá bater papo com ela ao meio dia de sol. Com filtro solar 60. E aí, ele queima. Ele queima. Queimou. Queimadura. Chega de noite, ele não consegue dormir. Aí, ele vai lá na gaveta. Presta atenção para vocês raciocinarem. Ele vai lá na gaveta e pega o filtro solar de novo e passa onde ele queimou o filtro solar. O que vai acontecer? Nada. Nada. Então, não dá para tratar asma que está com a CT baixo, está tendo crise, só pensando na prevenção. O filtro solar é que é o preventivo. Ele vai ter que passar aqui. Ah, um remédio para queimadura solar, para diminuir aqui o meu desconforto até a minha pele ficar legal. Aí, a minha pele ficar legal. Agora, eu só vou usar o filtro solar de novo. Conseguiu entender o conceito da história? Sim. Isso é importante. Então, esse caminhar para cada vez o ACT ir subindo, quer dizer que você está cada vez mais broncodilatando, se a tua asma está com o ACT muito baixo. Cadê a Daniele? Daniele, então, um ACT de 7, concorda comigo pelas coisas que você respondeu, que você além de estar inflamada, está broncoespástica? Tem que estar. Agora, uma pessoa que tem ACT de 18, cadê a Carmen? Carmen, um ACT de 18, você está muito mais, o quê? Inflamada do que broncoespástica. Consegue entender? Então, nessa hora, está precisando de corticoide inalatório ou de broncodilatador? Um ACT de 18? Corticoide. Isso! Deu para entender? Ou ficou confuso? Sim. Não quero confusão, eu quero que vocês entendam o quê? Quem está com ACT, de 20 a 25, todo mundo comigo que está controlado? Sim. Está controlado. Eu ainda sinto alguma coisa, né? Oi? Eu ainda sinto alguma coisa. Na vagina, é. Então, depois eu vou falar sobre isso. A nossa meta é 25. Por quê? Em 25, você não tem sintoma nenhum. Todas as respostas são lá da pontinha. 0, 0, 0, 0, 0. Aliás, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Isso quer dizer o quê? Que você está sob controle de sintoma e está sob controle funcional. Os bronquios estão todos bem? Mas o que eu estou querendo que vocês raciocinem é que se eu estou com ACT de 18 e eu quero chegar no 20, eu preciso de mais de quê? Corticoide. Mais. Isso. Rogério, falou? Corticoide. Isso aí. Foi eu. Agora, se eu estou com ACT de 7, eu respondo várias coisas lá. Não consigo caminhar, não consigo andar de bicicleta, porque eu tenho falta de ar. Acordo de madrugada com falta de ar. Os bronquios estão o quê? Fechados. Agora, todo mundo até aí, tudo bem? Vou dar uma complicadinha, mas eu quero que vocês estejam seguindo. Vamos supor que está lá num ACT baixo, 10, está dizendo que está com falta de ar. Está dizendo que não conseguem fazer o esforço. Pessoal, prestem atenção. Eu disse para vocês que quanto mais asma, mais asma. Mais asma. Aonde que a asma está? Aonde ela está no pulmão? Onde? Na mucosa. Na mucosa. Então, aquela pessoa que tem crise, tem crise, tem crise, tem crise, a mucosa vai ficando cada vez mais? Flamada. Ela vai ficando fina ou grossa. Fina ou grossa? Grossa. Freita. Vai fechar. Então, vamos supor que a Daniela está com 7, aí ela vai lá e faz bronco dilatador e não nota que melhora muito. Fica igual. Quer dizer que quem está fazendo ficar fechado? É a mucosa. A mucosa bem inchada. Porque a mucosa bem inchada não vai mudar com o bronco dilatador. O bronco dilatador vai fazer o músculo relaxar. Ele não é anti-inflamatório. Então, pode ter uma obstrução que foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, porque a mucosa foi ficando inchada, foi ficando inchada e os broncos foram ficando mais estreitos às custas de uma mucosa bem inchada. Aí, usar o salbutamol, parece que não muda. Mas, eu estou usando esse troço aqui e não muda nada. Porque está precisando de quê? Comigo também, está atrofiado, né, já. Atrofiado em medicina quer dizer algo que diminui de tamanho. Atrofia quer dizer algo que encorre. Ah, quebrei a perna e os meus músculos atrofiaram porque eu estou 30 dias sem mexer. A mucosa inflamada fica igual, ó, mordeu, você está aluçando. Mordeu a bochecha. Antes de acabar de almoçar, o que aconteceu com a bochecha? Não inchou? Sim. Então, mucosa incha muito fácil. A mucosa vaginal incha, a mucosa nasal incha, por isso que a arginite faz lá entupir. A mucosa bronca está incha. O que eu quero que vocês entendam, isso que eu estou ensinando, é estratégia. Olha aqui. Estava usando, ó. Ih, doutor Igor, já tem meses, já tem meses que eu não melhoro. Eu uso aqui o amene, não melhora, não melhora. Aí você vai, tem uma CT de 7, de 10, usa bronco dilatador e parece que não muda nada. Aonde está o problema? A mucosa. Aí você faz o quê? Olha, acompanha-me para vocês aprenderem a pensar. Aí você vai lá, conversa com o doutor, ele aumenta a dose do seu corticóide inalatório. Então, no anênia, por exemplo, isso serve para todos, tá? O corticóide inalatório, qualquer um desses que vocês falaram. Aí ele aumenta o corticóide inalatório. Estava em etapa 1, passa para 2, ou de 2, passa para 3. O corticóide inalatório aumentou o corticóide inalatório. E o ACT não muda. Por quê? Porque aí o corticóide inalatório não vai conseguir ter um efeito anti-inflamatório tão potente quanto precisa para a mucosa desinflamar. Vai ter que ser qual corticóide? Ah, de tomar, né? Não sei o nome que dá. Pode ser, eu estou meio intravenosa. Aí, presta atenção. Conseguiram entender o porquê que eu falei? Sim. Por que que quando a Gina mudou do ano passado para cá, para na hora em que você vai ter contato com uma exposição de um gatilho inevitável, ou se você teve sintoma, e você não responde só para o bronclatador, ela põe junto, nessa hora, já um aumento da dose do corticóide inalatório, para não ir inflamando ao ponto de ter que usar quem? Coscóide sistêmico. Isso. Outra coisa. Vocês estão aguardando, estão entendendo todas essas coisas? Ok. Então, muitas vezes, dá um crepe aqui, ó. Vamos imaginar, vou dar duas situações. Com tudo isso, vocês vão construindo, para na hora que você sentou no seu médico, você vai deixar de ser plateia. Porque você vai saber o que falar. Entendeu? Veio a bola de tênis de lá para cá, ela veio quadrada, você já sabe, a reitor não dá a ela. Então, por exemplo, vamos supor que o Édio está joia, aí na semana passada, ele foi visitar lá um parente, que ele teve que dormir na casa, e lá tem uns garo, tem uns cachorro, tem uns periquitos, tem uma parede toda mofada, um quarto que ele teve que dormir, mas ele estava com 21, aí, de repente, na segunda-feira, ele está chiando, está apertado, ele usa o broncodilatador, não melhora muito, usa mais dose de corticórdio natório, não está conseguindo melhorar, o que tem que fazer? Tem que usar o sistema. Aí, nessa hora, como você estava bem, estava bem, vai fazer um pulso curto, 5 a 10 dias, dependendo da situação. Mas vamos imaginar que a Daniele vem há meses com a mucosa dela inchada, 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 não consegue desinflamar direito. Não vai dar para, em 5 a 7 dias, fazer todas as células inflamatórias que estão lá naquela mucosa saírem de lá, irem para o sangue, metabolizar, destruir aquelas substâncias inflamatórias que estão lá em 5 a 7 dias. Consegue entender? Então, o teu tempo de uso de um corticóide sistêmico vai depender do quanto inflamada está a mucosa. e isso vai depender de o tamanho, a intensidade do gatilho, o tamanho da tua genética e o mais frequente. Há quanto tempo ela já vem inflamada sem desinflamar? Conseguiram entender isso? Sim. Daniele, você está... Sheila, você está me entendendo? Está, não mudo, Sheila. Sheila, você está me entendendo? Na verdade, eu estou atrasada nas tarefas, eu não assisti o curso. Mas isso que eu estou falando está complicado para você? É que, na verdade, eu não sei qual tipo de remédio que é, se é corticóide inalatório ou sistêmico. O que você está usando como preventivo de asma? Na verdade, eu não estou... O resto do pessoal está entendendo? Eu não estou usando preventivo, mas esse ano eu tive duas crises bem fortes. Aí eu usei o Loratamed, que é antialérgico, o Alenia e o Teolong. Eu não sei, tipo, o que eles são nessa... Você tem algum remédio? Você tem diagnóstico de asma, né? Tem diagnóstico de asma. Você usa continuamente algum remédio? Não. Então, todo mundo aqui vai encher o peito e falar para ela que tem que usar um remédio preventivo de asma. Todo mundo aqui. Um, dois, três. Fala para ela que ela tem que usar um preventivo de asma. É, hein? Tem que usar remédio todos os dias. Aqui, desses que você me falou, o Teolong é um broncodilatador muito antigo que hoje em dia, quando é usado, é usado para doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que é doença por cigarro. Desses que você está usando, o Alenia, ele é um preventivo de asma. O Alenia, ele tem um broncodilatador de ação pulmonar e um corticóide nalató. Isso, o Alenia. Tem que usar todos os dias, então? 50 anos depois que você morrer, você continua usando. Mas ele é o quê? Um broncodilatador? Desde que seja esse. Pessoal, pessoal, desculpa, desculpa. Pode ser que esse não seja o melhor dispositivo para ela. Pode ser que esse não seja o melhor. É verdade. Errei aqui. Perdão, 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 perdão. Mas o Alenia é o quê? Um broncodilatador? É isso? O Alenia, olha aí na frente dele, vai estar escrito aí formoterol, está lendo? Formoterol? Sim. Formoterol, 12 microgramas. Esse é o broncodilatador de ação prolongada. Tá. No outro está escrito aí budesonida. Budesonida é o corticoide nalatório. Sim. Foi? Tá. Entendi. Elisa, fala para mim alguma coisa, Elisa. Obrigada. O que é isso? Fala para mim, Elisa. Eu quero você em dezembro, que já acabou o isolamento, correndo a São Silvestre. Vai. Entendi, doutor. Hã? Está me escutando? Está me escutando? Tá. Entendi, sim. E você entendeu? Vocês estão conseguindo construir o que que acontece? Ah, eu estou com o ACT baixo, então a Rosemary está com o ACT baixo. A Daniele está com o ACT baixo. Do Tiago, a Celie tem o Tiago que está com o ACT de 13. A Ellen com 14. O Rodrigo, Rodrigo, com 12. 12. Rodrigo. Ei, doutor. Cadê você? Pode falar, doutor. Pode falar. É porque eu tirei a conexão por causa da internet, está fraca. Ah, eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar. É, então, para aí. Deixa eu tentar aqui. Tá. Aqui, doutor, que eu uso aqui, doutor. Cadê a Cláudia? A Cláudia não está aqui? Não. Eu ia puxar a orelha da Cláudia também. Isso aí. Eu digo, ó, você está com 12 de ACT. A Cláudia com 12. Elisa com 15. Está certo, Elisa? Então, esse grupo, esse grupo tem que entender que está em que fase que você vai focar. A fase lá do protetor solar ou do que é, na realidade, da queimadura? O protetor solar. O protetor solar. Acho que é queimadura, hein? Vocês não estão em prevenção? Vocês estão com a CT de PIT ali em cima? Está queimado. Vocês estão com a CT baixo? Vocês estão retendo crise toda hora? Com certeza, doutor. A gente já está queimado. É, já está queimado. Então, remédio para queimadura. Enroscou o que eu falei? Eu acho que enroscou, né? Martinha, você se perdeu no que eu falei? Me perdeu? Me perdi. Eu vou de novo. Silvana, presta atenção. Vou de novo. Olha aqui. Aonde está a asma no pulmão de vocês? Para os brônquios? Mas o brônquio é o tubo. No brônquio tem músculo. Na mucosa, doutor. Na mucosa. Na mucosa? Na mucosa? Na mucosa? Mucosa. Concorda, Leia? Leia, você concorda que está na mucosa? Concordo. Sabe o que é mucosa? Mucosa é a pele que reveste dentro do brônquio. Então, vocês têm um gene de herança familiar que quando ele acorda passa a dizer para essa mucosa. Mucosa brônquica? Você é briguenta. Você vai brigar com várias coisas. Pode brigar com emoções. Pode brigar com variações de hormônio na gravidez. Pode brigar com alimentos. Pode brigar com remédios. Pode brigar com coisas que respiram. Pode brigar quando perde a temperatura corporal. É uma briguenta. É uma briguenta. É uma briguenta. Ok. Então, se ela briga e veio um gatilho... Vamos imaginar que nós pegamos aqui a Leia e colocamos a Leia num lugar que ela não entra em contato com gatilho nenhum. A gente pode tirar o remédio da Leia? Sim. Não. 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 Por que não? Sim. Não. Por que não? Não, eu uso contínuo. O remédio de asma é contínuo. Mas ele é pra proteger de quem? Nos gatilhos. Ah, então olha o que eu falei. Eu peguei a Leia e levei a Leia pra uma casa muito legal, muito bonitona, que não tem gatilho nenhum. A Leia tirou na loteria, então ela não é mais angustiada, não é mais deprimida, não tá ansiosa. Não tem mais gatilho na vida da Leia. Podemos tirar o remédio dela? Não. Não. É prevenção. Não. Pode, porque não vai ter gatilho. Quando você tiver uma crise, você tem que rastrear onde tá o quê? Gatilho. Gatilho. Isso aí. Não tem a crise de asma sem um gatilho. O problema é que todos nós respiramos gatilhos o dia inteiro. A diferença é que a minha mucosa não é briguenta. Então, se todos nós combinarmos que nós vamos bater papo agora lá fora no sereno, a minha mucosa brônquica não vai reclamar porque o meu corpo esfria. Vocês, a mucosa respiratório é a mucosa respiratório é a mucosa respiratório daqueles que tem como gatilho perder calor do corpo, a mucosa vai fazer o quê? Quando ela inflama. Quando ela inflama só um pouquinho, o que que acontece? Tosse. Tosse. Antes da tosse. Antes. Obrigado. A garganta. É a garganta. Yes! Exatamente. O que que eu tô fazendo agora? Vê se vocês sabem reconhecer o quê? Gatilho. Os sintomas. Os sintomas. Os sintomas. Os sintomas. Os sintomas. Os sintomas associados. Uma crise. Uma crise. Como é que pode o asmático não saber reconhecer uma crise? Aí ele fica achando que a crise é só quando ele tá... Vai morrer. Aí ele tá há seis dias atrás... Ele acha que isso não é crise de asma. Aí o que que acontece? Cadê a Daniele? Aqui. Aí o que que acontece? Fica fazendo isso, ó. Semanas. Semanas. A mucosa vai ficando o quê? Mais e mais inflamada. Fechada. Aí comprime. Aí já tem três meses assim. A mucosa tá como? É sofrível. Tu entendeu? Quanto mais asma, mais asma. Mas quando eu falo mais asma, não tô dizendo... Asma intensa. Asma que você tá morrendo e vai... Não! Asma. A asma, a mucosa tá ficando o quê? Cada vez mais inflamada. Tá inflamada. Então se ela tiver só um pouquinho inflamada, ela vai te dar algum sintoma. Qual? Tosse, bigar, coceira, né? Tosse aqui da garganta e não sai. Parece que tá um troço aqui grudado e tem vontade de... Todo mundo já é um sentido. Parece que tem um bichinho na garganta, né? Isso é asma, pô. Então se você não entende que isso é asma, então Silvana, ah, teu filhinho, foi lá brincar, lá no dia do aniversário, dos amiguinhos e foi lá na cama elástica. Aí você tá conversando com seus amigos, daqui a pouco ele tá pulando, pulando todo suado, é de noite, aí ele chega em você... Ah, não é nada, não. Não é nada, é só uma tocinha. Aí vai. Quando é de madrugada... Aquela tocinha, aquele pigarrinho do asmático, já era crise de asma, porque a crise é quando tem o quê? Sintomas. Foi, Rodrigo. Crise é quando tem o quê? Sintomas. Isso. Precisa ser sintoma grave? Não. Severo? Intenso? Precisa ser sintoma de ACT de 7? Não. 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 Aí que vocês começam a entender que exatamente quanto mais longe do 2025, mais vocês estão em crise sem parar. E pra subir, a gente tem que ir deixando de ter crise. Então, deixando de ter crise é o quê? A mucosa ir desinflamando. Desinflamando. Num lado do jogo, vai desinflamando porque vai tendo menos gatilhos e no outro lado porque eu tô suspendendo a proteção mais anti-inflamatório. Agora, se o ACT tá lá embaixo, como o da Rosemary, como o da Daniele, além de inchada, os músculos também o quê? A não ser que isso seja tão arrastado, que a mucosa esteja tão grossa, tão inchada, tão inflamada, que mesmo você fazendo 3, 4, 5, 6 vezes o teu aeronim não muda muito, porque a grossura da mucosa tá o quê? Muito. Muito inflamada. Por causa de quê? Da inflamação. Foi? Foi. Doutor, eu queria tirar uma dúvida. Então, na hora que você vai no teu médico, sentou lá e você, então, está... Primeira coisa que você vai dizer agora, doutor, meu ACT tá em 15. Eu quero chegar no 2025. Como é que nós vamos fazer? Ah, nós vamos, então, ter tal conduta. Aí você já percebe, opa, eu sei que ele tá aqui, porque eu tô mais inflamada. Eu tô com broncoespasmo. Ele tá mexendo direito nessas coisas aqui? Ah, ele só trocou a lenha por Lugano. Vai dar certo? Não. 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 Tem tamanho de anti-inflamatório. Ah, não, não. Agora não vou fazer seretide no lugar do Lugano. Vai dar certo? Não. Não. Agora, por exemplo... Por exemplo. Silvana, você usa clenil, não é isso? Não, eu uso seretide. Tá, seretide. Quem que me falou aqui que usa clenil? Clenil. Ah, acho que é seretide. Ah, aqui é seretide. Então, por exemplo. Vamos lá. Vamos pensar, hein? Vamos pensar. Quem tá usando só clenil de manhã e à noite? Clenil é a beclometasona. O que que é beclometasona? Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Exatamente. Não tá subindo o ACT. Aí passa de clenil sozinho para a lenha. Pode melhorar? Pode. Não. Porque botou o quê? Bronco dilatador. Bronco dilatador. Passou para uma etapa seguinte de medicação lá da China. Etapa 1, só corticoide inalatório. Etapa 2, já entrou... Corticoide. Bronco dilatador. Bronco dilatador. Dali pra diante, a gente só vai mexendo em doses ou acrescentando outras coisas. Deu pra entender? Sim. Sim. Ou embolou? Sim, doutor. Agora, tem um ponto aqui. Tem um ponto aqui. Que medicação em spray, principalmente na faixa pediátrica, tem que ser mil pra usar certo. Se deixou de ser... Não é mais neném. Não é mais neném. Tem três, tem quatro anos. Já vai tirar a máscara. Porque a máscara é pra neonato. É pequenininho. Ou então pra aquela pessoa de idade, tem um AVC, não consegue fazer direito, põe a máscara. Botou a boquinha no bocadinho, botou a máscara, botou a boquinha no bocal, agora a quantidade de remédio que vai distribuir na faixa pediátrica, se não usar 10, 100, mil por cento, o remedinho de dispositivo, não distribui. E aí, de repente, vai subir dose, mas é porque o primeiro dia de vocês, qual foi o primeiro dia? Foi sobre? Foi sobre a menina. Correto. Cositivo. Não é à toa que a Gina diz que 79% dos asmáticos não conseguem alcançar uma evolução pra controle porque não usam corretamente. A faixa pediátrica, então, é muito problemática. Porque eles têm um volume pequeno, têm um passo a passo que eles se confundem. Então, se fica dois, três, quatro dias que não está fazendo legal, não vai distribuir direito, porque eu disse pra vocês no início o quê? Que numa aplicação distribuem todos os brônquios? Não! Precisa ter continuidade. Vocês assistiram uma aula? Aonde? Vou aqui pegar, porque isso é importante pra cá. Então, por exemplo, aqui, do Lugan. Mas serviria se fosse a lênia, se fosse bicorte, não tem problema. E aqui a gente vai ter que aproveitar o remédio em uma... Única dose. Uma única aspirada. Ok? Uma inalada. Se essa dose eu não distribuir direito, essa inalada não vai conseguir pegar todos os meus brônquios. Eu não vou fazendo isso certo todo dia. Mas vamos supor que seja uma criança que não consegue. Ah, não, doutor. Ela faz direito. Ela faz, mas o ACT não sobe. Então, não. Se tivesse fazendo direito, o corticoide inalatório estava chegando, o bronquio atador estava chegando e estava melhorando. Então, na faixa pediátrica, aquela pessoa de mais idade que não consegue fazer isso na sequência, aí a gente vai pegar o remédio daqui, o mesmo remédio, e vai colocar ele aqui. Aí ele vai respirar o remédio em jato contínuo. Então, aqui, uma inspirada. Aqui vai respirar 10, 15 minutos, o mesmo remédio. Consegue entender que é o mesmo remédio? Eu só mudei de aplicador? Sim. Só mudei o aplicador. Então, na hora que... Cadê a Célia? Na hora que a Célia usa... Não está aqui. Mas vamos supor que isso aqui seja um clenil. Na hora que ela usa um clenil, lá com o espaçador. Um jato. Não aproveita direito. Pega o mesmo clenil e põe aqui. Só mudou o dispositivo. Então, vamos imaginar, para vocês que são mães, para vocês que têm netos, para vocês que cuidam de alguém que tem asma, imagina aqui. A criancinha entrou em crise. Está tossindo muito. Não precisa nem ser asma grave. Está tossindo muito. Aí ela vai puxar aqui. Vai puxar. Quantos de vocês já foram usar remédio quando está em crise? Vai puxar e tosse. Concordam comigo? Por quê? Porque na hora que você puxa, em lá, puxa o remédio, o ar que vem, ele vem pela boca. A boca não aquece, não filtra e não umidifica. Como a mucosa está em crise, ela está muito inflamada, o que ela vai fazer com esse ar? Querer mandar ele para onde? Para fora. Isso. Aí agora eu peguei o mesmo remédio, o mesmo, que quando você vai puxar, você tosse, agora você vai respirar e jato contigo. Concordam comigo que vai chegar mais? Com certeza. Só mudou o dispositivo. Isso aqui é só um dispositivo diferente. Seja qualquer nebulizador, é um dispositivo diferente. A Carmen, quando você está em crise mais intensa, que você então fecha mais, não adianta usar o spray. Concorda? Aí você vai para o inalador. Por que você vai para o inalador? É o remédio que a gente ia usar no dispositivo? Fala para a gente, Carmen, se você não se sente melhor quando você usa na nebulização, do que quando você usa lá no jato, no spray de jato lúdico. Sempre na nebulização. Você não se sente melhor? Mas é o mesmo remédio, pessoal. É o mesmo remédio que mudou. É o mesmo remédio que mudou. Porque vai ficar vários minutos respirando aquele broncodilatador, aquele anti-inflamatório. Vai distribuir melhor do que se você está fechada. Então, cadê a Daniela? Daniela, isso não é consulta. Está legal? Eu estou ensinando a raciocinar. Bom, eu estou usando aqui esse dispositivo há meses que não saio do lugar. Já estou me... Tenho atenção com os meus gatilhos. Tenho atenção com todos os gatilhos evitáveis e inevitáveis. Mas será que o dispositivo nessa fase dá certo? Será que trocando o dispositivo nessa fase, aonde precisa ir abrindo mais, abrindo mais... Agora eu cheguei lá no ACT de 17, 18... Agora eu vou voltar para o meu dispositivo de jato único. Porque agora eu já consegui distribuir legal. Já fui subindo o meu ACT simplesmente porque eu troquei o... Mas, doutor, tem eles... Doutor Iago, eles têm todos esses que você falou, tem na forma de nebulização? No nosso país, corticoide inalatório por nebulização é beclometasona, nome comercial, clenil. Tem o clenil A, que é a beclometasona. Composition. E tem o clenil compósito A. Compósito por quê? A beclometasona, mais o salbutamol do aerolim. Olha que jogo legal. Doutor, você já ouviu falar, doutor? Eu não sabia. Olha esse, eu não sabia, doutor. Eu sabia também. Nunca passaram para o meu filho. Então, para você pensar. Olha só. Na hora que você está em agudização. Então, a mucosa inflamou e é uma crise onde está chiando. Se está chiando, os broncos estão mais apertados. Então, o risco dos músculos estarem apertados não é pequeno, porque foi uma crise que começou agora dois, três, quatro, cinco dias. Não lá como a Daniele, que está só cultivando a asma dela esse tempo todo. Não. Crise de curto período. Enchou, inflamou e o músculo contraiu. Então, se não está conseguindo aproveitar por spray, vai colocar aqui o corticoide inalatório, o beclometasona, e vai colocar o bronco dilatador, salbutamol. Deu para entender? Sim. Agora, se você disser para mim, doutor Igor, não, a minha crise, eu consigo gerenciar ela com o dispositivo de uma aplicação. Só mexo nas doses. Então, se eu estou em crise, vai entrar o meu bronco dilatador de curta duração e vou colocar mais uma dose de corticoide inalatório para desinflamar e para abrir. Na hora que abriu e desinflamou, eu volto para o meu esquema padrão. Conseguiram entender? Doutor, e se estiver muito inflamado, pode acrescentar um anti-inflamatório? Sim. No ano passado, a Gina determinou. Olha só. Por que que no ano passado a Gina falou assim? Está lá, está nas etapas do tratamento medicamentoso. Está escrito assim. Se tiver sintomas, vai colocar mais corticoide inalatório e o bronco dilatador. Não importa a etapa que tiver, só vai mudar o quê? O quanto vai colocar. É lógico que em etapa 1, você vai colocar um tanto. Se você tem etapa 3, vai colocar um tanto maior. Tudo bem? Tudo bem? Então, por que que vai colocar o anti-inflamatório? Porque o número de pessoas que têm asma, que se trata só usando bronco dilatador, é muito grande. E essas pessoas vão deixando a asma piorar, piorar, piorar. Porque a asma está onde? Onde está a asma? Alucosa. E ela vai dar sintoma quando ela fica o quê? Flamada. Isso aqui, aí o cara tem asma e só trata com isso aqui. A asma dele vai piorando, vai piorando, vai piorando. Porque ele não usa anti-inflamatório, ele só relaxa o músculo, se sente melhor. Aí no dia seguinte, de madrugada, ele acorda, pá, dá o outro. Aí ele vai dizendo que a cada dia ele está usando com um intervalo menor e não está melhorando. Por quê? Porque está ficando cada vez mais o quê a mucosa? Flamada. 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 Era o meu caso. Conseguiram entender? Sim. Então, de qualquer forma, não fica errado, porque os meus filhos, quando eles têm a crise, sempre usam o aerodine, o clenil e o anti-inflamatório junto. Espera aí, qual anti-inflamatório você está falando? Porque no clenil já é um anti-inflamatório. Geralmente... Fala para eu entender melhor. Geralmente é aquele decadron. Decadron é o quê? É corticoide. Corticoide. Corticoide sistêmico. Corticoide sistêmico. 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 Então, se... Vamos lá juntos, Silvana. Pensa comigo. Se toda vez que eu vou ter uma crise, eu deixo a minha mucosa ficar tão inflamada, que ela só vai desinflamar quando eu uso um corticoide que todo o meu corpo vai ganhar, é claro que com o passar do tempo eu começo a ter as coisas que eu não vou querer do corticoide sistêmico. O corticoide sistêmico, ele não está no jogo do início da crise. Se você reconhece a crise logo do seu início e você toma uma atitude inalatória, você não vai chegar no corticoide sistêmico. porque nós temos que pensar, Silvana, todos vocês, que nós estamos falando de uma doença que vai só durar seis meses? Não. Vida toda. Então, vamos imaginar que nos próximos dois anos, vocês precisem usar a cada ano, quatro vezes um corticoide sistêmico. Daqui três, quatro anos, pode estar rolando uma osteoporose, pode estar rolando uma hipertensão, pode estar rolando uma catarata precoce, pode estar rolando uma porção de coisas que é do uso repetitivo de um corticoide sistêmico. Se tiver que usar, tem que usar. Ninguém está fazendo aqui a propaganda de não usar, porque ele salva a vida do asmático. O que eu estou falando para vocês é que a gente tem ferramentas, coisas para fazer antes, para não deixar chegar lá, para isso ser o esporádico e não o frequente da vida do asmático. Consegue entender? Sim. Doutor, o corticoide, só o sistêmico... Eu, a Luana. Fala, fala. O corticoide sistêmico, só ele faz esse tipo de agressão no organismo, porque o meu filho, ele toma o corticoide inalatório há três anos. Então, é a mesma coisa ou é diferente? Os corticoides inalatórios, eles têm dose em MCG, micrograma, quer dizer um milésimo de grama. Então, essas doses, prestem atenção, que isso aqui é bem legal de entender. Quando a gente usa um corticoide inalatório com a técnica certa, aonde não vai ficar na boca, porque na boca você faz o quê? Vai para o corpo inteiro. Vai para o estômago, vai para o intestino e aí faz o quê? Absorve. Então, aquela pessoa que, Luana, usa um corticoide inalatório com a técnica certa, a maior parte do remédio disparado foi para onde? Para os broncos. Aquela pessoa que usa errado, a maior parte ficou na boca, na gengiva, no céu da boca, na garganta e ela pode deglutir ou ser absorvido na mucosa da boca. Aí cai no sangue. No meu caso. Cai no sangue. É diferente. Se usar tecnicamente certo, a maior parte vai chegar nos bronquios. Essa dose muito, muito pequena em micrograma que chega lá na mucosa dos bronquios, 99% dessa dose é destruída na mucosa. 1% é absorvida. Cai no sangue. Na primeira passada, no fígado, o fígado pega, transforma numa substância inativa e sai no xixi. Deu para entender? A margem de segurança desse tipo de remédio. Então, o dor tecnicamente correto, você não vai ter roquidão, não vai ter sapinho, não vai ter efeitos sistêmicos. Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que para manter a sua asma com 20 a 25 de ACT, ela precisa uma dose de manhã, uma de tarde e uma noite de budesonida. Então, ela não está em etapa 1, ela não está em etapa 2, ela está usando 3 doses de 400 de budesonida para manter, porque ela tem uma asma mais severa e tem que ficar lá na etapa 3 ou 4. Se essa pessoa usa errado, ela tem mais chance de ter algum efeito de corticoide sistêmico, porque ela fica o quê? Debutindo, fica na boca, porque ela não usa direito. Então, de repente, olha que eu vou falar a importância disso. De repente, se ela usar certo, pode até controlar a asma com menos uma dose de budesonida. Conseguiram me acompanhar? Sim. Consegui, doutor. Voltei para o primeiro dia de vocês, que é o quê? O primeiro dia? É, usar o correto dos positivos. Olha as coisas que eu estou falando, que a gente cai lá. Então, efeito colateral e efeito desejado. Qual é o efeito desejado quando você usa no seu filho, quando você usa lá o clenil? Qual é o seu efeito desejado? Qual é? Diminuir a inflamação. Para diminuir a crise, né? Não. A crise não. É isso que o Rodrigo... Cadê o Rogério? Aí. É isso que o Rogério falou. Eu aqui. Intuita a inflamação. E vou falar uma coisa melhor, Rogério. Deixa eu ir só para melhorar. Ele vai impedir a inflamação. Impedir. Então, se você está usando todo dia, todo dia, é para se vir o gatilho. O gatilho não conseguir fazer o que é na mucosa? Inflamar. Então, quando você usa o clenil todo dia, todo dia, todo dia, quando você usa a lênia todo dia, lugano todo dia, a parte do corticoide desses preventivos do todo dia, é para gerar lá na mucosa, uma dificuldade para ela ficar o quê? Inflamada. Isso. Inflamada. E se houver o gatilho, o anti-inflamatório, anti, não deixa o quê? Inflamada. Isso. O teu filtro solar, que você vai lá e toma o sol no horário certo, ele não deixa você o quê? Queimada. Queimada. É isso aí. É um protetor, preventivo, prevenir. Agora, se teve o gatilho, inflamou, deu sintoma, você tem que fazer o quê? Desinflamar. Aí ele já passou a ser não mais preventivo, passou a ser de tratamento, de crise, para desinflamar, porque inflamou. Está dando para entender? Doutor, Igor? Sim. Sim. Sim, está me falando. Espera aí. Doutor, Diego. O Thiago é ser inchado, como se tivesse persistente. É que está escuro, ele está ouvindo. Teve uma época que meu filho ficou inchado, inchado mesmo, como se tivesse enchido ele com uma bombinha, de tanto corticóide. Eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada. Ele ficou inchado, a cara inchado. E agora, graças a Deus... Nessa época, ele tinha várias crises? Nessa época, ele tinha várias crises? Desde cinco meses de idade que meu filho tem crise. Todo mundo vai responder para a Sely, todo mundo vai responder para a Sely, por que que ele foi ficando inchado, se ele tinha crises de repetição. Por quê? O médico estava dando para ele o quê? Sistêmico. 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 Crise. Crise. Cinco meses, ele ficou internado uma semana com crise. Então, Luana, ele ficava num patamar, num patamar, que não conseguia desinchar, porque crise em cima de crise. Entende? Então, a estratégia era uma estratégia voltada só para? Crise. Crise. Só para a crise. E não para ir fazendo o ACT subir. que eu vou te tirar da crise, mas eu vou te manter com um esquema cada vez melhor de anti... Crise. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Dá-me foda. Ele é o quê? Prevém. Pris. Para impedir a próxima crise. E fazendo com que menos asma, menos asma. Porque mais asma, mais asma. Consegue entender? Quando você tem uma crise e você joga o jogo de ir buscando o ACT, de você aumentar a proteção, você vai jogando as crises mais longe, porque você vai fazendo cada vez ficar mais protegido para o próximo gatilho. Porque você está de olho no gatilho evitável, você está de olho no gatilho evitável e a sua dose de preventivo, de anti-inflamatório, não vai deixando inflamar. Agora, se isso não está sendo correto, entrou em contato com o gatilho, inchou muito, cada vez vai inchar mais, aí você vai estar sempre lá no protocolo sistêmico e o teu ACT não vai subir, porque sempre está em quê? Em crise. Está confuso? Está confuso? Não. Posso comentar uma coisa, doutor Ego? Pode ser que ajude. É a Rosemary que está falando. Eu percebi que eu estava usando o dispositivo Alenia de forma errada, tá? Desde 2013, que eu tenho asma, e eu estava usando de forma errada, tá? E do dia que eu vi sobre o dispositivo, e eu comecei a usar da forma correta, eu tenho percebido que eu tenho usado menos do Ovent, que é o broncodilatador, eu tenho usado menos e me sentido melhor. Todo mundo entendeu o que ela falou? O que que está acontecendo com a Rosemary? O que que está acontecendo com ela? Vamos lá, todo mundo pensar. Ela não conseguia distribuir o preventivo direito. Começou a distribuir, então mais bronquios estão ganhando broncodilatador de efeito prolongado e corticoide. Então, esses bronquios, a cada vez que ela usa, estão ficando mais proteção. Então, aquelas coisas que ela entrava em contato e chamava, agora já não estão chamando tanto. Então, ela estava percebendo que está precisando menos de quem? Que faz o quê? O aerodinador. Pronto, o latanudo. Pronto, o latanudo. Deixa eu falar uma coisa que serve para todo mundo aqui, até para quem conhece, pode ajudar alguém. Olha só. Os pulmões são como um triângulo. Então, a área pulmonar de cima, ela tem menor tamanho que a área pulmonar de baixo. Tudo bem? Então, aonde tem mais bronquios? Em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo. Aí, vamos imaginar que a Maria está grávida. Então, o neném cresceu. A barriga é dividida aqui em cima com um músculo chamado diafragma, que é fundamental. Ele é o primeiro músculo da respiração. Só que, se a barriga está aumentada por qualquer motivo, gestação, alguma doença, obesidade, não importa. Sentado, até sentado, porque aí a gente joga o intestino para cima. O que acontece? Quando você vai inspirar o remédio, se a base não ventila direito, recebe menos remédio, porque o remédio vai entrar através de quem? Quem é que leva o remédio? Bronquios. Quem leva o remédio? O ar. Isso. Isso. Por isso que você precisa esvaziar todos os seus bronquios, para você poder inspirar bastante, porque é o ar que vai levar o remédio. Vamos imaginar que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu... Aqui. Eu quero colocar esse dispositivo, todo mundo aqui comigo, isso é importante. Quero colocar esse aqui no lugar do aerolímpico. O que é que eu tenho que fazer para colocar esse dispositivo no aerolímpico? Tirar. Tirar o aerolímpico. Lei da física, né? Ok. Então, agora eu vou me imaginar assim. O que é que nós temos dentro dos nossos bronquios? O que é que tem lá? Ar. Então, vamos imaginar que esse aqui é o ar que está dentro dos nossos bronquios. Aí você vai aspirar o remédio. Seja em jato único ou seja em nebulizador. Esse ar que vai levar o remédio tem que entrar dentro do bronquio. Como é que vai ser para esse ar entrar no bronquio que já tem ar? Esfursar. Fazer o que antes? Esfursar o ar. Esfaziar. Ah, esvaziou. Agora você vai puxar o ar com o remédio para ele entrar no bronquio que não tem ar. Foi? Sim. Então, se a inspiração é curta, é porque eu não esvaziei. Agora, tudo bem até aí que eu vou dar uma complicada. Tudo bem? Sim. Bom, o asmático em crise está precisando usar aerolim. Para ele sair da crise, está precisando usar o mais anti-inflamatório, está precisando usar mais remédio. Só que os bronquios vão estar o quê? Fechados. Então, esvaziar é fácil? Não. Encher é fácil? Também não. Então, tem que ter calma nessa hora, se for usar em remédio de jato único, porque precisa ter calma, porque vai levar mais tempo para esvaziar e mais tempo para encher. Por isso que a Carmen diz que quando ela está mais fechada, ela se sente melhor quando nebuliza, porque ela vai respirar mais tempo aquele remédio. Ele vai distribuir melhor nas pessoas que já tem um ACT o quê? Baixo. Porque ela está mais o quê? Comprimida. Fechada. É. Deu para entender? Aham. Então, olha uma tática, uma estratégia. Rosimari, presta atenção. Não é consulta, tá legal? Presta atenção, olha só. Estou usando o meu remédio para ir subindo o meu ACT. Meu ACT está em 10, em 12, em 13, para subir. Olha que jogada interessante. Vê se vocês concordam com o que eu vou falar. Então, eu vou usar o meu Lugano, o meu Alenia, seja lá o que for, mas antes de eu usar ele, eu vou usar um bronco dilatador de curta duração para fazer a briga, para ficar mais fácil. Então, eu posso usar uma tática de usar um bronco dilatador antes daquele que tem o corticóide. Cadê aqui? A Maria Aparecida, olha lá, prestem atenção na estratégia dela aqui. Aparecida, você falou que usa fluir e quê? Usamide. Então, fluir é formoterol. O mesmo formoterol que está no Alenia, que está no simicorte. Mas só que eles estão no simicorte e no Alenia, na mesma o quê? Capsular. Quando você aspira, vem os dois juntos. Por que ela usa separado? Porque ela tem remodelamento. Então, ela usa o fluir, o formoterol, o bronco dilatador de ação prologada. Espera quanto tempinho para você usar o outro? Cinco minutos. Para deixar o bronco dilatador fazer o quê? Abrir. Aí, ela usa o Mudesonide. Depois, para ele poder ir o quê? Mais fundo. A gente pode usar isso com o bronco dilatador de curta duração, antes do Alenia, antes do Lugano, antes do simicorte, na fase B, querer ir subindo o ACT, para ir distribuindo mais remédio na periferia. Porque a periferia é onde tem mais ou menos bronquios? Mais. Isso aí. Só que a periferia, os bronquios da periferia, são bronquios mais finos ou mais calibrosos? Mais finos. E se eles estiverem com asma, ficaram mais o quê? Fechados. Fechados. Não é mais difícil chegar lá? Sim. E se eu der para eles, antes, um bronco dilatador, para que eles possam, se tiver secreção, eu tirei uma rolinha ali do bronquio, porque o bronco dilatei, o Alenia já vai mais fundo. Essa pode ser uma tática para melhorar a performance de distribuir nesse processo de ascensão do ACT. Deu para entenderem? Sim. Bastante. Lógica? Bastante. Doutor, e entre o simicorte e o Aerolim, qual que eu uso primeiro, então? A Aerolim é bronco dilatador de curta duração. Então, remédio só para crise, sintoma ou você usar antes da exposição para um gatilho inevitável. Se perderam ou entenderam o que eu falei? Entendi. Vou dar um exemplo. Só um exemplo. Isso é legal porque eu não quero esquecer de falar assim. Tem gatilhos que a gente deve e precisa evitar. Por exemplo, eu gosto de dormir de noite lá com o ar-condicionado a 16 e vou tomar o banho e deixo o cabelo molhado. Esse gatilho evitável, a gente deve evitar. Agora, por exemplo, vamos supor que a Carmen diz assim. Doutor Igor, quando eu vou andar de bicicleta, eu tenho tosse. Vocês acham que eu devo dizer para ela, não anda de bicicleta? Não, mas tem, não dá. Eu devo fazer alguma coisa para que ela possa andar de bicicleta, mas é um gatilho, não é? É. Ok. Então, um gatilho que eu devo ter uma atitude de evitá-lo e um gatilho que eu devo ter uma atitude de impedir que esse gatilho deflague a minha asma. Aí eu vou dizer para a Carmen, Carmen, quando você for andar de bicicleta, 10 a 15 minutos antes desse gatilho inevitável, previsível, eu já sei, doutor Igor, que toda vez que eu ando de bicicleta, que eu vou caminhar lá com meu marido, eu tenho tosse. Então, nós vamos dar um bronco dilatador, que vai ter um efeito de 4 a 6 horas, mantendo o bronquio aberto, não deixando você ter o quê? Crise. Crise. Toma. Crise. Toma. Então, o nadador, o nadador asmático, vai num dia lá no campeonato, ele vai nadar e aquele dia o clima não está legal, ele antes de mergulhar e nadar, 10, 15 minutos, ele vai lá e faz o bronco dilatador dele, para que ele possa ter a performance e competir lá pela medalha. Porque se ele não fizer nada, aquele gatilho fecha com 4 braçadas e ele já está pedindo para tirar ele da piscina. Mas, doutor, me diga uma coisa, no caso dessa situação, a espiriva, ele seria melhor do que o próprio Airolin? Vai fazer essa função? Pela gina, o espiriva, ele está na quarta etapa de tratamento. Ele não está como o bronco dilatador de curta duração para crise ou prevenção de exposição. A não ser que a pessoa não consiga usar salbutamol. Ela tem algum desconforto que a impeça. 90% das pessoas que têm queixa com salbutamol é porque usa o seu dispositivo o quê? Errado, errado. Fica na boca, aí bole, aí absorve, aí tem tremor de extremidade, fica parecendo com adrenalina. Lembra lá da aula? Eu tenho muito tremor, doutor. Eu tenho muito tremor e palpitação no coração. É isso que eu estou dizendo. Eu tenho muito tremor e palpitação no coração. Então, quando você usa um bronco dilatador, então, por exemplo, formoterol, que é do Alenia, que é do Simicorte, vilanterol, que é do Reuvar, esses ol, salbutamol, esses ol, eles são bronco dilatadores. O salbutamol, Airolin, nome comercial, é um bronco dilatador de curta duração. Ele dura 4 a 6 horas. O formoterol, que está lá no Alenia, que está lá no Simicorte, que está lá no Forasec, esse vai durar de 8 a 12. Então, ele é usado junto com o corticórdio inalatório porque ele dura mais tempo. Porque na curva de efeito desse tipo de bronco dilatador, sobe quando você usa o efeito e ele vai caindo devagar, devagar, devagar. Quando você usa salbutamol, ele sobe lá em cima e dura menos. Por isso que você tem que fazer outro depois de 4 a 6 horas, para você manter o efeito dele alto durante as 24. Deu para entender? Deu. Então, se tiver que usar bronco dilatador na presença de sintoma em crise, se você usa salbutamol uma vez, você vai ter 4 a 6 horas mandando o músculo relaxar. e a mucosa inflamada mandando o músculo fechar. Aí passou o efeito. O que acontece com o músculo? Fecha. É o típico daquele cara que acordou de madrugada, com chiado, com tosse, com falta de ar, foi lá no aerolinho, usou, se sentiu melhor, dorme. Era eu. Aí na madrugada do dia seguinte, virou. Alguém já viu esse filme, não? Alguém já viu esse filme? Muito mais. Bastante. Olha aqui a Daniela, ó. A Daniela engoliu esse sapo aqui agora. Daniela, você já está no grupo, você já está no grupo do Mais Asma, Mais Asma, Mais Asma, Mais Asma. Eu vou ler um troço aqui, deixa eu ver onde é que eu acho que eu escrevi tudo isso aqui. Pessoal, presta atenção aqui no que eu vou falar. A Daniela escreveu assim. Daniela, vê se você me corrija se eu estiver falando errado. O que eu entendi foi isso. Comecei a minha história tendo rinite alérgica. Um tempão, um tempão, não dei menor bola para essa rinite alérgica. Aí a rinite alérgica foi crescendo, foi crescendo, foi a mucosa para baixo. Aí ela teve uma crise de asma, de repente, que botou ela no desespero. Mas aí ela passou e ficou pensando assim. Eu até escrevi a frase que ela falou. Olha só. Achei que ia passar como sempre passou. Então, esse é o típico da pessoa que trata o quê? Crise. É. Mais asma, mais asma. Tua mucosa vai inchando. Entendeu o jogo? Até o desafio. Eu fui tratar, só a crise. Quem está falando? A Carme. Carme, fala. Era o primeiro médico. Eu fui quando comecei a descobrir que eu tinha asma, que eu descobri que eu tinha asma, né? Ele tratava só a crise. Eu não tratava a prevenção. Não tinha prevenção. Por isso, aqui ó, boca pequena entre nós aqui, tá legal? Por isso, que eu não quero que vocês sejam plateia. Eu quero que o poder da consulta esteja com vocês, para que vocês puxem a rédea e não fiquem sob orientação de tratar a crise. Porque, se não, a asma vai comendo a qualidade de vida de vocês, vai botando vocês. Tem uma aqui da... Eu vou pegar a Daniela, mas é por causa que você tem da L7. Eu quero que você... Perfeito, doutor. Maravilha. Olha aqui, uma frase que ela descreceu para mim. Não conseguia terminar a palavra. Não conseguia dar para inspirar o suficiente para quando ela fosse falar, dar uma palavra inteira. Então, olha a inspiração dela, o volume de ar que entrava. Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece? Alguém aqui conhece? Alguém aqui, sem respirar? Pode repetir. Não entendi. Algum ser vivo que vive sem respirar? Não, não é possível. Se você pegar a plantinha, regar, adubar, mas bota ela num saquinho e amar. Pega um gatinho lindo, gordinho, dá uma ração premium para ele. Aí você bota um saquinho na cabeça dele e segura. Não está correto. Tira o peixinho de dentro d'água. Acabou. Não existe. A gente precisa de oxigênio. O oxigênio está no ar. A asma é uma doença que fecha os canos por onde o ar passa. Nem chega o ar no alvéolo. Como que a gente pode brincar com isso? Não pode ser plateia, não pode ser plateia. Eu sou magrinho, mas vocês não me provocam. Eu não quero você de plateia. Eliana, não quero você plateia. Eu quero que você esteja entendendo isso. Nina, você já está... Caramba, né? Mais de 20 o seu ACT. Show de bola. Adorei. Doutor Igor. Doutor Igor. Fala. Deixa eu só quero tirar uma dúvida. É o mesmo caso da menina. Quando eu fui para o médico, ele também só passou para mim somente o Alenia. É o corticoide. Depois foi que eu fui para uma outra médica. Fala de novo. Entendeu? Assim, quando eu fui para o primeiro médico, ela me passou somente o Alenia. Depois que eu fui para uma outra médica, foi quando ela me passou o bronco dilatador, que foi o Aerolin. Aerolin? É o Aerolin. Ou de prevenção? Aerolin é de crise. Qual é a única situação que você vai usar a Aerolin como prevenção? Não sei. Gatilha. Gatilha, desculpa. O consultório cheio. Você vai enfrentar um gatilho impeditado. O que vai expor a uma situação? Por exemplo, vamos supor que a Elisa foi no Banco do Brasil. Aí lá é 16 graus. A Elisa ia ficar na fila. Ela já botou na minha mochilinha dela uma blusinha, porque está 16 graus lá fora. Mas só que ela deixou o carro dela a duas quadras lá no banco. Não tinha vaga. Aí na hora que a Elisa vai sair, começa a chover. Aí a Elisa pensa, caramba, se eu me molhar aqui nessa chuva, eu vou ter crise. Então, um gatilho inevitável. O que eu vou fazer? Eu vou ficar sentada aqui até parar de chover. Não está com o cara que vai parar de chover? Deixa eu abrir aqui o meu kit anti-asmo. Vou usar o meu bronco dilatador. Já estou ali com o meu casaquinho. E saio correndo. Vamos supor que ela chegou no carro. Dormiu. Não teve sintomas. Ele conseguiu fazer qual o papel dele nessa hora? Preventiva. Preventiva. Inevitável. Mas vamos supor que não deu conta. Deu uma zebra. Na hora que a Elisa estava no meio do caminho, caiu uma chuva mais forte. Ela foi encharcada. Misturou o corpo dela. Bateu um vento frio. Aí de noite, de madrugada, ela começou a ter tosse. O que agora ela vai fazer? Bronco dilatador, né? O aerolímpico. Uma vez? Não. É como estratégia, né? De seis em seis horas por cento. Estratégia de crise. Agora ela está com sintomas. Ele não conseguiu abortar, impedir. Ele não deu conta. Ela ficou toda morada. Bateu um vento frio. O gatilho foi mais poderoso que aquela dose do aerolímpico. Então, agora, está em crise. Ah, doutorinho, eu fiz uma tossezinha de noite. Na hora que eu fui ao banheiro. De manhã eu vou acordar. Agora vocês já sabem. E crise é crise. Quanto mais leve você reconhece, tua atitude aborta. Não deixe acontecer o que aconteceu com a Daniela. Que há, quanto mais asma... Mais asma. Está conseguindo entender? Aham. Mas, no caso, eu só vou usar um bronco dilatador para um gatilho. Se eu tiver um gatilho inevitável na minha vida todo dia, alguma coisa que eu não tenho como impedir aquele gatilho. Daí, no caso, eu não uso o bronco dilatador direto. Eu aumento a minha dose de preventivo, no caso. É o mais indicado. Todo mundo entendeu o que ela perguntou? Sim. Então, eu vou criar duas situações para você entender e eu te responder isso. Vamos imaginar que o Hésio, toda a sexta-feira, sexta-feira, o Hésio vai lá junto com os amigos e tem um amigo dele do peito, do peito. Mas aquele amigo fuma. E lá na casa dele tem aquele cheiro e o Hésio, quando vai lá, se sente mal, a asma aparece, porque tem um gatilho lá do cigarro. Mas ele só vai na sexta-feira. Então, ele vai usar o bronco dilatador só naquele dia, porque é uma exposição pontual. Pontual. Mas vamos imaginar que o Hésio diz assim, doutor Igor, olha, eu trabalho num lugar que esse lugar tem um mar-condicionado que fica na minha cabeça, é o meu trabalho todo dia. Todo dia tem esse gatilho que me faz mal. Então, ele não vai usar o bronco dilatador de curta todo dia de manhã quando ele vai para o trabalho. Ele vai mexer no quê? No preventivo. Isso! Porque é todo dia. Você vai usar o seu aerolim para gatilho inevitável esporádico. Aquilo que é rotineiro é preventivo. Ah, olha, eu usar a lênia de manhã e à noite, de manhã, quando eu trabalho até o meio-dia, eu não fico bem. Quando eu volto para casa, eu estou tossindo. Então, eu vou ter que aumentar a tua dose de proteção no período da manhã. Posso até diminuir à noite, mas de manhã, onde você está sob agressão todo dia, você precisa ganhar mais. Então, você está o quê? Customizando, personalizando a sua estratégia. Doutor Igor, olha, o meu filho vai para a escola, presta atenção, Silvana, séria. Meu filho vai para a escola, estuda de manhã. Eu já falei 30 vezes com a professora, com a secretária, com todo mundo da escola, e cismam em botar o ar-condicionado em 15. E aí, o que acontece é que ele nunca fica bem. Mas, de tarde, ele fica lá em casa, ele joga bola, ele não fica, ele não usa ar-condicionado. Então, de manhã, é todo dia. É aquela escola. É a escola dele. Você não conseguiu mudar esse gatilho, mas você sabe o que ele tem que fazer. De manhã, ele tem que ter uma dose de protetor maior. Então, vai ser o remédio e você vai levar ele para lá com o quê? Uma atitude. A roupinha dele, não importa se 10 alunos lá disseram, você está de casaco, não importa, é seu filho, ele tem que respirar, ele tem asma. Tem que respirar, não pode deixar ter asma. Tem que entender. Todo mundo, hoje em dia, tem... Eu tenho óculos. Eu não fico com vergonha do meu óculos. Há um tempo atrás, eu fui pegar o meu filho na escola, aí tinha lá, um saía da turminha dele, um saía com óculos, o outro saía com aparelho de audição, o outro saía com uma bota para onde ele tem a perninha torta. Cada um, o outro com aparelho pegando todo o dedinho, o outro com óculos grosso. Cada um, pô, ninguém é menos que tosa disso. O que importa é a nossa vida. Eu estou de óculos aqui, eu tenho um problema de saúde, que eu uso remédio todo dia. O que me importa é estar ajudando vocês, eu salvo a vida, ajudar meu filho. Isso que importa é o Igor. O Igor não é o óculos. O Igor não é o... Porque eu estou de casaco lá de manhã e todo mundo não está... Eu garanto para você que a maioria daquela escola lá, a maioria daquelas crianças está passando sufoco, porque perder calor, mesmo não tendo asma, não é bom para a saúde. Mas aqui tem essa mania de botar o ar-condicionado gelado, porque mora no país tropical, todo mundo quer botar o ar-condicionado gelado. Então, a diferença é que se você vai mexer na sua estratégia de prevenção, melhorando a prevenção naquele horário. Ah, doutor Igor, o meu marido, ele é vigia noturna e tem asma. Então, é claro que a dose de proteção dele do dia tem que ser maior no período que ele vai trabalhar com vigia noturna, pô. Não pode ser a lenha de manhã e a lenha de novo. Parece uma fábrica, toque, 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 todo mundo igual. Exatamente o que eu falo para vocês, não pode ser todo mundo igual. Porque vocês têm vidas diferentes, vocês têm corpos diferentes, vocês têm gatilhos diferentes, vocês são sensíveis para gatilhos diferentes. Então, tem que ser personalizado. Você vai conseguir isso sendo plateia? Não, não, não. Ele vai te prescrever, olha, você vai usar aqui. Silvana, ó, você dá para ele a lenha de manhã e de noite. Ó, Martinha, ó, isso aqui de manhã e de noite. Ó, Vila Anterol só de noite, Helva só de noite. Tá, então você tem que encaixar a sua vida, a sua saúde, a sua asma naquilo. E se não encaixar, você vai ficar sofrendo? E vai ser asma, 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 chamando asma, chamando asma e vai piorar. É assim esse jogo? Precisa ser médico para entender isso que eu estou falando? Doutor, eu continuo com uma dúvida. O Tiago, de manhã cedo, ele tem que usar o simbicorde e quando está em crise ou para evitar o aerolim. Você falou dos outros dois, eu queria saber se tem alguma ordem que é melhor. eu uso o simbicorde e depois tem que esperar algum tempo ou eu posso usar, se tem alguma ordem, quando precisa usar os dois? Porque ao ele acordar, ele tem que usar os dois. Quando precisa. Usar qual dois? O aerolim e o simbicorde. Se tem alguma ordem... Vamos responder para ela aqui. Vamos responder. Primeira hora é ver. Então, no dia a dia, acordar e usar simbicorde, formoterol e mudezonida e aerolim, isso tem lógica isso? Não, acho que não. Não, eu estou... Eu não entendi. Não, é o aerolim e o simbicorde. Simbicorde, tá? Olha só, a médica passa para ele. O simbicorde é o uso contínuo, dois jatos de manhã e dois jatos à noite. Quando ele está em crise ou se ele vai estar com algum gatilho inevitável, eu entro com o aerolim. Só que se eu tiver que fazer isso de manhã, se tem alguma ordem, primeiro eu dou o simbicorde e depois o aerolim. Quando precisar, não é todo dia. Entendi, tá legal, entendi. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu falei para vocês que se a gente tiver que usar o bronquilatador de curta junto com ou corticoide inalatório com formoterol, com bronquilatador de longa, ou corticoide sozinho, qual é a melhor hora da gente botar o bronquilatador de curta? Antes ou depois? Antes. Para absorver até melhor, até para absorver melhor o bronquilatador. Entendi, doutor. Vai abrir os bronquilatadores. Amigo. Entendeu? Entendi, obrigado, doutor. Vai usar o alquilatador de curta, que é o salgutamol, antes para que ele leve mais longe o protetor. Entendi. Olá, boa noite, doutor. Quase. Fala. Quem é? Eu tenho uma dúvida, eu e a Dara. Ah, fala, Endara. Já vou te ouvir, Endara. Já vou te ouvir, Endara. Então, uma pessoa que pratica esporte de segunda a sexta, ela pode usar o bronquilatador todos os dias? Cinco dias na semana? Então, se você faz academia, anda de bicicleta, faz natação, e na hora que você faz isso, prestem atenção, na hora que você faz isso, isso te dá sintoma, ele é gatilho mais poderoso do que o seu protetor do dia a dia. Vocês entenderam? Entenderam o que eu falei? Vou repetir. Vou repetir. Você usa o que todo dia de preventivo em Endara? Clenil. Clenil sozinho? Com o Monteler. Montelo Calcio. Tá. Você usa Clenil 250? Ai, não lembro. Você usa só de manhã ou de manhã e à noite? De manhã e à noite, dois pulpos. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui. Ela deu a seguinte situação. Ela usa de manhã e à noite beclometasona, um corticoide inalatório puro. Aí, ela tá dizendo pra mim, só pra eu criar a situação, Endara. Então, ela tem uma proteção de um tamanho. Aí, ela tá dizendo pra mim que quando vai na academia de manhã, o gatilho fica maior que a proteção da beclometasona. O que que vai acontecer lá na academia? Vai entrar em crise, né? Vai entrar em crise. Então, se isso é esporádico, você vai usar antes o bronco dilatador de crise. Mas, se é regular, você vai fazer o quê? Subir o teu protetor pra aquele período do dia que você precisa mais. Sim. Deu pra entender? Então, você não precisa subir em todo dia. A não ser que você falasse pra mim que você fica num trabalho às 12 horas, 8 horas, e aí você precisa de proteção mais horas. Por isso que tem que personalizar. Se você tem uma queixa, vamos supor que você, Endara, vai lá na academia. E na dose de plenil, o que você tá fazendo? Você faz academia, faz um gatilho, mas ele não fica maior do que a sua proteção, você não sente nada. Então, tá beleza. Ele tá cobrindo você. Agora, se aquilo, aquele gatilho, é mais alto do que a sua proteção, você precisa fazer o quê? Aumentar a proteção. Aumentar a proteção. Ah, eu vou, eu sempre vou, tá o horário. É o meu horário de ir lá. Então, você vai ganhar mais protetor pra aquele horário. Ah, isso é uma dúvida. Vamos imaginar, só um pouquinho, pra todo mundo entender isso. Vamos imaginar que o Manuel, ele vende milho na praia e a pele dele é clara. E, coitado, ele tem que vender o milho na praia, ele não tem jeito de ganhar o dinheiro, ele tem que fazer isso. Mas, ele só vende até as 11 horas da manhã. Aí, o que que ele vai fazer? O filtro solar 80, 90, 100, ele passa lá no trabalho e o resto do dia, ele passa o filtro solar mais baixo. Deu pra entender? Ele individualizou. Ele não vai precisar passar o filtro solar mais alto quando ele faz lá coisas que o sol não é forte. Ele pode usar o mais baixo, economiza em dinheiro, fica eficiente, protege a pele dele. Agora, naquele horário que o bicho pega, ele tem que ter mais proteção. Você não faz isso no dia que esfria? Então, por exemplo, ontem tava calor, aí de repente esfriou na casa de todo mundo. E a gente precisa sair. Você vai lá no armário e pega a sua blusinha de ontem que tava calor ou você pega um casaquinho? Um casaquinho. Pronto. É isso que a gente vai fazer com o pulmão. Aumentar a proteção na hora que precisa. É pontual? Então, eu não preciso ganhar corticóide inalatório todo dia numa dose a mais porque aquele gatilho é pontual? Então, eu não vou usar corticóide inalatório todo dia numa dose maior, se é uma coisa pontual. Mas se é uma coisa contínua, o padrão ouro de prevenção de asma, que remédio é? Preventivo. Qual é a substância? Corticóide inalatório. Esse é o padrão ouro. Entra lá no GINA e você vai ver. Padrão ouro de proteger porque ele é um anti... Antiflamatório. Antiflamatório. E a asma faz o que na mucosa? Antiflamatório. 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 Depois que entrou em contato com o... Gatilho. 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 Isso aí. Está todo mundo em nota 10. Entendeu? Entendi, mas eu tenho uma dúvida em cima do que ela falou. Espera aí. Rodrigo, você está entendendo? Estou entendendo, doutor. Nina, entendeu? Tá. Rogério, entendeu? Ó, doutor. Doutor, por exemplo, o meu gatilho é... O meu gatilho é uns 8 horas da noite. Quero que eu possa usar o preventivo? Então, lá na aula dos remédios, você vai ver corticoides. Quais são os corticoides que têm um tempo de ação mais curta e um tempo de ação mais longa. Para poder adequar ao tempo que você precisa. Para que você não receba nem mais e nem menos. Por isso que em medicina tem tanta ferramenta. As ferramentas são para individualizar. Olha, esse... Então, por exemplo, teve alguém aqui, não me lembro quem falou, que usa Helvar. O Helvar, ele dura 24 horas. Então, se por exemplo, olha só, prestem atenção, o Helvar vai durar 24 horas. Vamos supor que essa pessoa é vigia noturna. Então, a noite, que é o pior horário de agressão, ele vai usar essa dose de manhã ou de noite? Noite. Noite. Não? Noite. Noite. Porque se ele usar de manhã, quando chega a noite, já está na descendente do efeito. Ele protegeu mais de manhã. E de manhã ele fica em casa lá, vendo televisão. Só vai a noite trabalhar lá no vigia noturno. Então, só uma troca de horário já deu para ele o melhor efeito do Helvar no horário que ele mais precisa. Deu conta? Não deu conta. Eu fiquei melhor, mas ainda não deu certo. Então, eu vou precisar de mais. O outro que é vigia noturna e tem asma, se eu erguei só com aquela dose, ele já ficou legal. Mas se você não ficou, vai precisar de mais naquele horário. Por isso que tem que personalizar. Foi? Porque qual é a meta? Qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta? Tem cinco sintomas. É, zero sintoma, isso mesmo. Fala para mim, qual é a meta? Está chegando em 25 do OTP. Sintoma zero. Isso aí, sintoma zero, você vai ter a CT de 25. Então, é para ter a CT só uma semana na vida de vocês? Não. Não, para a vida toda, controlada. É isso aí, Rodrigo. É isso aí. Agora, vamos supor que o Rodrigo... Rodrigo, só inventando aqui uma história. Vamos supor que o Rodrigo, ele trabalha numa situação que de noite ele trabalha lá num bar, de noite, e esse bar tem uma opção de mesinha lá fora, ele fica pegando sereno. Então, a dose dele, de noite, tem que ser maior. Mas aí, vamos supor que agora o Rodrigo tirou na loteca e ele saiu do bar e agora ele vai só passear. Aí ele passeia, detalhe, não fica mais no sereno. Aí ele pode fazer o quê com a estratégia dele? Não dá. Vai adequar. Eu sofro muito, viu, doutor? Porque eu trabalho com pintura industrial. Olha isso. Então, o Rodrigo, ele entra em contato. Para você, esse é um gatilho? Ele te diz... Muito. Toma. Então... Com certeza, doutor. Dois braços. Dois braços. Um braço que vai ser aquilo que todo mundo que usa esse tipo de pintura usa. O que é? Uma máscara protetora. Todo mundo, não importa se é asmático ou não. Mas... A tua proteção para a asma? Dicação no horário certo. Deu para entender? Então, você tem que usar a proteção que esse tipo de produto vai fazer mal para todo mundo. Mas, um esquema para você que te dê proteção para que a sua asma não vá fazendo... Cadê a... Aqui. O que aconteceu com a Daniele e provavelmente aconteceu com a Rosemary. Foi tendo sintoma próximo um do outro. Foi asma mais asma. Asma mais asma. Chega uma hora que olha para os remédios. Vai nas consultas. Troca de remédio e fica achando que nada mais dá certo. É no meu caso. No meu caso é isso aí mesmo. Mas é exatamente porque precisa agora. Então, parou, freou o carro e vamos pensar. Meu ACT está baixo. Minha meta é chegar no ACT acima de 20. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Mucosa desinflamada e músculo relaxado. Fechou? Então, eu tenho que ter uma estratégia para ir desinflamando e fazendo... Chega uma hora, no ACT 18... Esses dias eu estava falando isso com a carne. Chega uma hora que o ACT 18, 19 não é mais bronquospasmo. É inflamação. É inflamação. A pessoa, sabe quando que ela percebe num ACT de 17, 18, 19? Quando ela percebe que ela não está legal, se ela não fizer o ACT. Se ela fizer o ACT, ela vai ver que está em 17. Mas se ela não fizer, sabe aonde que ela vai perceber que não está legal? Quando ela tiver que subir a escada, dar uma corridinha, ter a relação sexual. Já que ela sai. Na hora do esforço. Porque ela vai ter que mobilizar um volume respiratório que, com esse ACT 17, 18, 19, não está conseguindo mobilizar. E ela pode até dizer que está ótima. Né, Danieli? Pode dizer até que está ótima. Não estou em crise. Mas bota para andar mais rápido. Bota para correr atrás do sobrinho. Vai ter a relação sexual. Vai subir a escada do trabalho. Não, eu vou colocar para carregada. Parece que está morrendo. Exatamente. Entenderam? Tem uma questão... Não estou em crise de asma, não! Mas é porque o ACT não está deixando... Isso é muito comum para quem tem um ACT mais próximo do normal e está lá com o edema da mucosa, mucosa ainda inflamada, mas não chegou no 20, 22, 23, 24, 25. No 25 é o show de bola que eu quero que vocês cheguem. entendendo esse jogo. Quanto mais vocês forem artistas principais dessa história e vocês começam... Isso que vocês estão aprendendo aqui, na consulta, você vai deixar o médico de vocês de boca aberta. que vocês vão começar a comandar e na hora que você começa a perceber que você está dando um sentido para a coisa, que você sabe onde você quer chegar e não está vindo de volta, o que você faz? Troca! 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 Porque a conversa tem que ser dos três lados. Eu procuro outra alternativa! Troca do médico! Mas eu vou trocar aquele que vai jogar o tesouro! Já troquei! Já estou no terceiro, doutor! O problema era eu, né? Não era o médico! Infelizmente... É! Você já sabe do que, Rodrigo? Que vai ter gente que você conhece que tem asma, que vai ficar sempre assim. Não vai ter saída porque não sabe essas coisas que você está aprendendo. Então você já vai reconhecer que, ó, esse aqui é menos do que eu preciso. Não dá. Vai chegar a hora que você vai avaliar. Olha no seu trabalho. Você deve atender gente que chega lá para você e fala assim, olha, eu já pintei isso aqui no meu carro, duas, três vezes, vai ficar cheio de manja. Eu vim aqui porque você é o cara. Já me disseram que quando você pinta, ninguém reconhece que pintou. Porque você é o cara. Tem um diferencial, né, doutor? Não é assim? É, com certeza. Tem um diferencial. Exato! Então você vai achar o cara que tem um diferencial, o cara que está do teu tamanho. Você ficar no... Pé de chinelo! 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 Fala! É a vida de vocês! Não são! Vocês são show! É a vida de vocês! É a vida do filho de vocês! Na hora... Silvana... Cadê a Celia? Vocês com filhos... Na hora... Pensa bem! Pensa bem! Na hora que você ensina, educa os seus filhos, os seus netos, eles vão ensinar os filhos deles. Você está mudando a história da família que tem essa genética. Pode ser que não manifeste no filho ou no neto, mas vai manifestar no bisneto. Você muda a história dessa família de sofrimento, lurasma, de tempão. Então, quem foi aqui que me falou do tio? Tem um tio que quase morreu de asma. Eu tenho um tio que faleceu de asma. Entendeu? Olha aí! Aí andaram, né? Então, olha só. É... Exatamente essa história não acontecer mais na família. O tio que morreu de asma é uma doença totalmente tratável. Entendeu? Eu estou indo nesse médico aqui, ele é bonitinho, tem um olhinho bonito, ele fala gostoso, não sei o quê, mas o jogo não está jogando legal. Ele só fica na retranca. Mas o meu tio não usava corticoide. O meu tio só tratava a crise. Aí. 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 Mas estou com o Tiago. Vamos virar... Yandara, vira essa moeda, vira essa moeda. O meu tio só tratava a crise. Aí eu vou falar para você do lado do médico. Eu sou o médico que só tratava... Crise. 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 Sim. Entendeu? Sim, doutor. Eu sou o médico que só trata crise. O paciente... O Tiago... O médico que só trata crise. Mas se eu não quero ser tratador de crise, então eu não posso ficar nesse médico que ele é tratador de crise. Eu tenho que ir para o médico que quer me ver bem, que quer me ajudar a construir estratégias para eu ficar legal. Para eu ter chegado no meu ACT. Desejado. Foi? Foi? É... O Tiago, ele fala assim... Mãe, por que que meu amiguinho tem asma e ele está ali na água gelada? Por que que ele brinca até de noitezinha? Eu falo porque agora, Tiago, a gente está conhecendo coisas que a gente não sabia, meu filho. Então, você vai ter que aprender... Vamos trocar de doença. Vamos trocar de doença. Celi, escuta aqui, ó. Para você ter isso... Quanto mais isso estiver firme na sua cabeça, você, Silvana, mais vocês têm convicção do que vai falar. Imagina aqui. Se a gente pegar 10 diabéticos, os 10 diabéticos vão fazer a dieta direito? Não. Não. Difícil. Quais desses 10 diabéticos vão viver mais e melhor? Querem que se tratar, né? Controlado. Não tem xixi, minha negra. Se a gente pegar 10 pessoas com a pelezinha clarinha, os 10 vão cuidar da pele direito? Não. Qual que não vai ter tâncer de pele? Quem tratou bem, né? Não tem a ser. Então, na hora em que você, internamente, se convence que o seu objetivo é viver bem, fechou. Fechou. Eu uso um remédio para uma situação que eu tenho, que esse meu remédio me dá efeitos colaterais muito desagradáveis, mas se eu não usar, eu não estaria aqui. Então, para mim, a minha meta é viver o melhor que eu posso. Então, eu sou amigo do meu remédio, pô. Eu vou brincar com o meu remédio se ele está me colocando aqui, está me colocando lá no meu consultório, passeando com a minha família. Não. Ah, eu tenho esse sintoma aqui que é desconfortável. Pô, se dane. Eu estou ganhando o quê? Estou ganhando a minha vida aqui? Qualidade de vida. Estou ganhando as coisas que eu gosto? Estou podendo andar de moto, andar de bicicleta, passeio? Pô, esse é o jogo. Agora, a gente imaginar que a gente vai ter tudo, eu tenho uma notícia para vocês. A gente não vai ter tudo na vida, não vai rolar. Com certeza. Ah, eu me casei, mas eu quero ter uma vida de solteiro. Vai rolar? Pode. Ah, eu queria ter um filho, eu tive um filho. Ih, mas eu não vou ficar em casa com ele não hoje. Hoje eu vou para a balada. Vai rolar? Parece. Vai rolar. Não vai. Tudo aquilo que a gente botou, o ponto que quer chegar, que é o nosso valor, a gente vai ter que, de alguma forma, em detrimento, tirar alguma coisa. Não tem? Ah, eu estou aqui. Ah, me chamaram para ir lá na casa do meu amigo lá, sexta-feira. Não, não, não. Um beijo legal. Eu adoro você. Vai ser joia. Mas eu vou lá fazer uma outra. Por quê? O meu valor está aqui. O meu valor está aqui. Ah, o meu valor está aqui com a minha esposa. O meu valor está aqui com a minha vida. Ih, eu adoro, adoro comer salaminha. Não, adoro. Não, mas eu não vou comer nem sabe o quê. Porque eu quero viver mais. Não tem outra saída. E na hora que você, essa ficha cai, que é um subconsciente, você deixa de ser escravo do seu subconsciente. Porque tem informação de vocês aqui no desafio para uma coisa que eu vou falar agora que é importante a beça. Que é quando a gente vira escravo do subconsciente. Então, por exemplo, vamos imaginar. Imaginar. Só imaginar. Que a Sheila, desde lá da infância, ela escutava a mãe dela falar, para o remédio. Remédio faz mal. Aí vinha a avó. Ela já está boa. Tira o remédio dela. Fica usando o remédio faz mal. Aí ela escutava. Uma vez, duas, um mês. Sempre que ela começava a dar remédio, para ela já está boa. O médico mandou o doutor dizendo, não, não, para. Já está boa. Remédio faz mal. Aí chega ela adulta. Ela já tem esse paradigma. Ficou com essa crença. Que remédio faz mal. Está lá no subconsciente dela. Aí o médico chega agora para a Sheila e fala assim, Sheila, você tem que usar agora esse remédio todos os dias. Aí ela começa a usar. Aí ela melhora. No que ela melhora, começa a vozinha lá dentro. Para, Sheila. Para, Sheila. Faz mal. Para de usar que faz mal, Sheila. Seu nariz vai ficar seco. Teu cabelo vai cair. Faz mal para o coração, Sheila. Para. Aí a Sheila para. Aí passa um tempinho, ela começa a passar mal de novo. Aí parece que a crise vem mais forte. O nosso emocional. Então, Silvana, Celie, vocês que são mães, avós. Essa informação pode definir se vai ser um adulto que vai ser tratador de crise ou não. Vai ser um que lá no subconsciente dele, ele não tem esse paradigma que impede ele de usar o remédio. Ah, não, eu não tenho asma não. Meu pai dizia, eu tenho paciente que é uma senhora, que ela dizia assim, que quando era criança ela tinha uma tosse, tosse, tosse. Não sei quem me falou aqui da tosse do cachorro magro. Quem foi que me falou? Foi eu, doutor, que falei. Foi você, irmã? A tosse do cachorro magro. A Silvana, olha só, a Silvana não percebia, nem sacava esse negócio da genética, mas a Silvana tossia que nem cachorro magro na infância. E aí ela apareceu uma asma nos filhos dela, mas o cachorro magro que tossia na infância não era a asma dela. Aí essa minha paciente, o pai dela, que também tinha asma, mas então, querido, minha princesa, ele até deu um nome para a tosse. A tosse, eu chamava a tosse da princesa. Ela cresceu com a tosse da princesa. Aí o médico começa a dizer para ela que ela tem que usar o remédio para ficar sem a tosse. Mas ela não dormia, não conseguia trabalhar, já tinha sido despedida. Aí ela começa a tratar, melhora a tosse, a asma fica controlada, ela dorme legal, vai trabalhar. Aí vem aquela vozinha. Cadê a tosse da princesa? Ah, mas o seu pai só te ama se tiver a tosse da princesa. Aí ela para o remédio, começa a tossir e veio a tosse da princesa. Aí ela começa a passar mal de novo. Então, enquanto a gente for escravo de paradigmas construídos lá atrás, que não nos levam para o bom caminho, fica complicado. Como é que a gente muda isso? É possível mudar? Claro que é possível. Eu era tímido, tímido, tímido para caramba quando era criança. Aí quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a pensar assim, como é que eu vou ser tímido? A pessoa vai entrar no meu consultório, eu nunca vi essa pessoa, tem que conversar com coisas da intimidade dela, vou ter que encostar nela. Não, mas eu quero ser médico, eu quero ser médico, eu quero ser médico. Aquilo ficou tão forte em mim, que olha aí, eu sou tímido. Deixei de ser tímido. Então, nós todos podemos reconstruir. Porque todos nós, infelizmente, não é porque os nossos pais não nos amam, com os nossos avós, não. Mas é porque criar é difícil mesmo. E cada um tem as suas limitações. E colocam lá na gente uma porção de paradigmas, de crenças, que quando a gente vai para a vida, a gente sem se perceber, aquela crença, pum, aparece. Quando é uma crença legal, tudo bem. Eu tinha dois amigos lá na época da faculdade, um era um bonitão, parecia ser um deus grego, e o outro era um lindo, tadinho dele, um marimbundo, feio, aberto. Mas quando a gente ia para as festas, aquele que era o feio, ganhava todas as meninas. Porque lá na casa dele, ele sempre escutava, Jorge, você é o mais bonito. O pai falava, a avó falava. Todo mundo na casa dele dizia que ele era o mais bonito. O outro, que era o bonitão, parecia um deus grego. O pai bebia. O pai batia na mãe. A autoestima dele era lá embaixo. Então, quando a gente entrava na festa, o feio tinha um comportamento que já chamava atenção. E o outro, que era o bonitão, ninguém que nem olhava para ele, porque ele não tinha autoestima, ele se achava o feio, se achava horrível. O meu amigo Jorge se achava bonitaço. Então, começa aqui, no nosso subconsciente, vão ser as nossas decisões. Então, quando vocês saíram da situação que vocês estavam, e tiveram uma decisão totalmente diferente da maioria dos asmáticos, e decidiram começar uma mudança, vocês começaram a mexer nos paradigmas de vocês. E na hora em que vocês começam a cada vez mudar esses paradigmas, vocês vão dando cada vez mais valor em lugar que vocês não estavam dando, e aí as conquistas vão sendo cada vez maiores. Não só em saúde também, que é o nosso caso aqui, mas não só. Deu para entender isso? Isso é extremamente importante. Ezio, você tinha um troço para me perguntar, e eu acabei te deixando para trás. Em relação ao preventivo, o Alenia, né? Como eu estou com o ACT controlado este mês, de 21 pontos, isso significa que o Alenia é o melhor sal para mim? Eu acho que é interessante pensar assim. Você está... Espera aí que eu vou pegar a minha colinha aqui. Se eu me manter controlado, isso significa que ele é o melhor sal para mim. Aqui, eu vou pegar a minha colinha. Seu ACT está em 21, ok? Isso. Olha para mim. Está suficiente? Não. Eu não quero. Quero você com 25. Também, com certeza. Então, qual é o jogo aqui? Prestem atenção. Olha aqui. Se você está fazendo o seu ACT agora, deu 21. Mês que vem, deu 21. E você, nesse período, está fazendo aquela parte que é seu comportamento, 10 e você está no 21, significa o quê? Que ainda tem o quê lá no seu grônquio? Você está um pouco fechado. Inflamação? Quando está inflamado ainda. Exatamente. Carmen. Fala para ele o que você fez. Então, na hora que a gente soube que o ACT era 18, você mexeu no quê? 3 horas, né? Mexeu no seu busoníde. Não foi isso? Você mexeu no seu corticóide inalatório. Inalatório. Isso. Aí, prestem atenção. Olha como vocês estão começando a aprender a pensar. Aí, você mexe. Não estou dizendo. Não é consulta, tá? Não é consulta. Aí, vamos supor. Está usando... O Manuel está usando a lênia 12, 400. 12 é o formoteral, 400 é a budesonida. Formoteral, bronquilatador de ação prolongada, budesonida, corticóide. Mesma coisa de noite. Aí, ele está fixo lá no 21. Aí, vamos supor que ele bota a budesonida de 200 no meio do dia. Aí, o outro ACT dele vai para 22, 23. Significa que ele está o quê? Melhorando a inflamação. Supondo que o resto tudo está sendo feito já. Se tiver comunidade, picardinho, tá legal? Agora, vamos supor que ele subiu o corticóide inalatório e continuou no 21. Rosemary, dá uma opinião. O que ele podia fazer? Entrar com o bronquilatador. Quando? No meio. Junto com o... Quem falou? Quem falou? Antes do... Isso aí. Eu faria isso. Eu faria esse teste. Eu ia pensar, será que esse meu corticóide está distribuindo direito? Deixa eu potencializar isso. Deixa eu abrir o bronquio e botar ele para dentro. E ver se o ACT... Mas, no caso, tipo, eu e o caso de muitos, né? Que a gente usa 7 da manhã e 7 da noite. Seria uma técnica essa para mim fazer o bronquilatador de manhã e a noite. Não é consulta. Não, não é consulta. É só uma opinião. Eu sinto o CRM e me pega. Não, eu estou entendendo, sim. Estou entendendo. Eu quis dizer assim... Não, entendi. Se você fez... Se você fez... O Manuel. O Manuel está usando a lenha de manhã, a lenha de noite e ele está fixo no ACT de 21. Se ele está com um ACT de 21, ele ainda está aparecendo algum sintomínio. Ou pode ser comorbidade também, né? Isso também eu me pergunto. O senhor falou aí. Se o comportamento está tudo 10. A gente ficou só com medicação. O comportamento está tudo 10. Tem refluxo e está controlado. Tem rinite e está controlado. Tem sinusite e está controlado. Tem a técnica do remédio. O gatilho. Tudo está legal. Tudo está 10. Sobrou remédio. Aí, a gente tem duas táticas. Uma. Exato. Mais provável. Mais frequente. Está mais inflamado. Precisa de se inflamar. Às vezes, usa dois, três, quatro meses um pouco mais de corticóide inolatório. O ACT subiu. Tira aquele a mais e observa se o ACT ficou. Se mata. Está dando para vocês entenderem que não é uma coisa fixa? Sim. Se não é fixa para a população, como é que vai ser fixa para cada um de vocês? Mas precisa raciocinar para vocês poderem ajudar a construir. Como é que começa o raciocínio, a sequência ser certa? Aonde está a asma? Os brônquios. Os brônquios. Na mucosa dos brônquios. Isso. Na mucosa brônquio. Na mucosa respiratória. Asma está lá. Ok. Quando vocês têm sintoma, qual foi a alteração que aconteceu no brônquio? Inflamou, né? A mucosa inflamou. Primeira alteração, a mucosa ficou? Inflamada. Segunda alteração. Os músculos contraíram, né? Os músculos contraíram. Exatamente. Os músculos contraí, porque a mucosa foi ficando mais inflamada. Então, para a gente voltar isso para trás, é o mesmo raciocínio. A gente tem duas peças. O músculo contraíram e a mucosa que está inflamada. O jogo do remédio vai ser nisso desde que aquela outra parte que é fundamental. Não adianta, por exemplo, acho que foi você, né, Rosemary, que falou de grave, né? A measma é grave. Agora, por exemplo, vocês acham, presta aqui atenção nisso, vamos imaginar que a Margarida tem uma tosse, um chiado que não para, não para. Ela tem asma, não para, não para, não para. Ela já foi em 10 médicos, já até foi mais que você, Rodrigo. Foi em 10. Trocou todos os remédios. Margarida já usou Vaner, Forazec, Lugan, Simicorte e não melhora. Isso quer dizer que ela tem asma grave? Não. Acredito que não. Vamos imaginar que ela foi no meu consultório e aí eu pego um desses que ela já usou e ensino ela a usar, porque ela não usava certo. Sim. E aí ela começou a usar qualquer um desses aí e controlou. Ela tinha asma grave? Não. Não, faltava conhecimento. Exatamente. É isso aí. Então, Rosemary, quando eu falei asma de difícil controle, não é gravidade. Sim. É que naquela pessoa a asma estava de difícil controle. Ah, por quê? Pode ser por causa de uma coisa simples, não usar o remédio certo. Ou então não tirar um gatilho. Sim. Um gatilho evitável da vida dela. Entendido? É o fato, é o que o senhor comentou, né? O fato de eu fazer por causa da obesidade, né? O senhor comentou. O fato de eu fazer o Aline em pé e da forma correta, eu tenho percebido que tenho melhorado. E para a parte, a base dos seus... Não é consulta. Tá. Você vê que eu perco o controle, né? A parte da base para ganhar mais, distribuir mais, se está na gestação, se é um senhor, Pô, vamos supor que é um senhor que tem um navidão, bebe uma cerveja. Ou uma pessoa que é magrinha, mas ela usa o remédio. Olha só o que eu vou falar. Magrinho que nem eu. Aí, ele gosta de jantar, mas comer, comer, comer até... Olha o estômago cheião, empurra para cima e depois que ele janta, que ele vai escovar o dente, a hora que ele usa o remédio, a expansão da base dele vai ser menor. Sim. Porque o estômago... Todos vocês, quando estão em crise, já percebeu que se comer mais, se beber mais, se o estômago estiver cheio, não piora a respiração? Piora. Mais pesada. O estômago cheio faz o que com o diafragma? Sobe. Comprime. Então, se eu quero colocar remédio, Eliana, lá na base do pulmão, o diafragma tem que descer na inspiração. Sim. Ficar em pé. Doutor Igor. Doutor Igor. Entendeu? Eu estou fazendo um tratamento. Está me ouvindo? Estou. Pode falar. Então, eu estou fazendo um tratamento... Está me ouvindo? Estou. Pode falar. Ah, tá. Eu estou fazendo um tratamento de H. pylori e é como o senhor está falando. O estômago fica alto. Então, essa é a minha dúvida. Será que esse cansaço que eu estou tendo, será que é por causa do estômago que está alto ou como é que eu sei se é dos pulmões? O raciocínio sempre deve ser assim. Tem a asma. Está fazendo tudo o que tem que fazer para a asma? Está. Tudo o que vocês estão aprendendo está fazendo? Tem uma comorbidade. Será que essa comorbidade está atrapalhando, está apimentando? Porque aqui eu estou fazendo tudo certo. Eu não posso ficar aqui não fazendo 100% e ficar dividindo o meu foco com a comorbidade. Eu vou olhar para a comorbidade quando aqui fazendo tudo certo eu não estou conseguindo controlar. Conseguiram entender isso? Para não perder o foco. Para não perder o foco. Se não, eu começo, como é muito comum, chegar e dizer que a asma não fica controlada porque tem refluxo. A culpa é toda do refluxo. Aí você vai olhar para aqui, você está fazendo tudo o que tem que fazer? Não. Então, a comorbidade, ela passa a ser importante quando tudo o que eu tenho que fazer aqui para a minha asma, eu estou fazendo e mesmo assim está patinando. Aí eu procuro a comorbidade. Deu para entender? Se não, a gente perde o foco. Perde o foco. Entendeu, Rodrigo? Rodrigo, entendeu? Entendi, doutor. Doutor Rogério. Doutor Rogério. Você está entendendo, Martinha? Está entendendo? Perfeito. E aí, Daniele? Você já está ligando a turbina para fazer esse avião voar? É. Aham. E já falando, eu já percebo um monte de coisa, analiso ali, um monte de situações. Não existe, ó. Eu vi lá, eu vi vários de vocês falando sobre rinite alérgica. Para que que papai do céu colocou o nariz? O nariz tem a função de filtrar, de aquecer ou esfriar. Vamos supor que a gente está em um lugar muito quente. O ar não pode chegar no pulmão tão quente. Então, o nariz vai fazer o que com o ar? Resfriar. O ar está muito úmido, o nariz vai tirar a umidade. O ar está seco, o nariz vai botar a umidade. Então, o nariz vai regular, limpar e regular a temperatura e a umidade. Mas aí, vamos imaginar que a pessoa... Oi? Então, o nariz tem sempre que está ok. Isso aí. Isso aí. Vamos inverter, Luana, isso que você falou? Vamos inverter. Fala aqui da Daniele, ó. Tinha rinite alérgica há um tempão. Então, de repente, a asma dela fez o quê? Explodiu. Porque quem tem rinite alérgica e não trata, se a mucosa do nariz é a mesma mucosa dos bronquios, mucosa respiratória, ficar respirando pela boca, ficar afundando, ficar o nariz embolado, maltrata o brônquio. Maltrata o brônquio, aquela genética que estava só olhando para o nariz, agora também vai olhar para o brônquio. Então, para quem tem só rinite alérgica, a melhor forma de diminuir a chance da asma acordar é cuidar do nariz. E quem tem rinite alérgica e tem asma, não dá para controlar asma se fica respirando pela boca. Entendeu? O nariz é entupido direto aqui. Vira e mexe. Então, esse ponto é fundamental. Essa é uma comorbidade que talvez seja das mais frequentes para a asma. Por quê? Porque rinite alérgica e asma são irmãs. Sim. Entendem isso? Mucosa nasal, mucosa da garganta, mucosa da traqueia, mucosa dos brônquios é mucosa respiratória. Então, o gene daquela pessoa pode estar olhando só para a mucosa nasal, pode estar olhando só para a mucosa do faringe da garganta e pode estar olhando só para os brônquios ou para o tubo todo. Entendeu? Sim. Doutor Igor, nesse caso eu posso estar usando o rinossol ou fazendo inalação só com soro? Isso, você está falando para quê? Porque eu falei do nariz, agora eu me perdi. Me explica melhor o que você quer. Eu estou respondendo. Assim, por causa do nariz, que é da sinusite, correto? Ou então da rinite, rinite, sinusite no caso. Eu posso estar usando o rinossolo para... Então, para abrir os broncos, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos aprender medicina aqui. Estou com uma ferida e a ferida está com secreção. Eu levei um tomo, então está com sujeira lá da rua. Soro fisiológico é para fazer o quê? Lávar. Então, mucosa nasal é filtro. Então, a mucosa nasal segura coisas que quem tem rinite irritam o nariz. Entenderam o que eu falei? Então, soro fisiológico ajuda a lavar, tirar no decorrer do dia várias vezes, aquilo que o nariz segura e irrita o nariz. Vamos imaginar que eu sou alérgico para penicilina. Passei penicilina aqui na minha mão, ficou com uma urticária. Aí eu vou tomar o remédio para a urticária, mas eu deixo a penicilina lá. Está certo isso? Não adianta? Não, não. Então, quanto mais eu tenho cuidado na higiene nasal, se eu tenho rinite alérgica, eu deixo menos tempo. Aquilo que é do ar e é irritante para a minha mucosa nasal, deixo menos tempo lá. Porém, o soro fisiológico não é protetor da mucosa nasal. Quem é que protege, que é preventivo da mucosa respiratória? Quem é? Corticoide. 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 Então, quem tem rinite vai fazer no nariz o que vai na asma. Então, vai ter um corticoide inalatório nasal para ser anti-inflamatório da mucosa nasal. Esse é o remédio de tratamento preventivo da rinite alérgica, simples, sem complicação. O soro fisiológico é higiene, limpeza. Ele não faz proteção. Quem faz proteção da mucosa respiratória para as coisas que ela é sensível, os gatilhos, qual é a substância? Corticoide inalatório nasal. Meu filho usa tanto o corticoide inalatório, o spray, quanto o corticoide no nariz, porque o médico casou os dois tratamentos para que a asma dele não fosse tão severa, não viessem as crises tão fácil. Então, eu faço a limpeza com soro fisiológico e, em seguida, ele usa o jato de bodesonida no nariz para poder casar os dois tratamentos. O mesmo raciocínio que eu estou ensinando para vocês para a asma, o mesmo raciocínio é para o nariz. A única diferença é que no nariz a gente tem menos ferramenta, porque o nariz não contrai. Então, a gente não tem nasodilatador, tem vasodilatador, mas que não é usado para rinite alérgica. Mas o corticoide inalatório, ele é a base do tratamento da rinite alérgica, porque é menos obstrução, menos inchada. Menos inchada, menos inflamada. Conseguiram entender? Então, o raciocínio para gatilho, você já deve ter percebido, Luana, que quando ele tem queixa de asma, o mesmo gatilho dá queixa nasal. Por quê? Porque é a mesma doença. Sim. Entendeu? É a mesma doença. Doutor Igor, o buzonide, ele é para usar de 12 em 12 também? O buzonide, o nariz? O efeito, que na realidade é a buzonida, a nova substância, que é o corticoide inalatório, ele tem um efeito de 8 a 12 horas. Então, se você usou de manhã, de noite, já não tem efeito. É como você usar a lenha de manhã, não usar de noite. Por isso que se o médico quer usar um remédio de uma vez no dia, tem que encaixar com a necessidade daquele paciente. Então, por exemplo, o Helvar, como eu falei para vocês, ele vai durar de 18 a 24 horas, mas tem que encaixar no perfil de asma daquela pessoa. Se ela tem asma mais intensa nas pontas do dia, como é que eu vou usar um remédio que tem um efeito maior na metade do dia e a outra metade o efeito é menor? Conseguiram entender? Consegui. Por isso que os remédios... Por isso que... Cadê o Rogério? Rogério, por isso que não é... Ah, eu vou trocando. Não, é assim. Eu tenho certeza que na tua profissão você faz isso e vai escolher qual é o melhor para aquilo que você vai fazer. Qual é a melhor lixa? Qual é a melhor tinta? Qual é o melhor isso? Qual é o melhor aquilo? Você, o Rodrigo... Aquilo na profissão de vocês que melhor se encaixa. Eu tenho certeza que lá na hora que o Rodrigo vai pintar um troço ele não pega qualquer lixa. Assim como aqui. Aquele remédio tem que encaixar com a necessidade de vocês. Por isso estratégia individualizada. Todos esses exemplos que eu dei hoje. De encaixar. Desde a Silvana, a gente falando do filhinho que vai na escola de manhã, o cara que trabalha de noite, o outro que faz a educação física. A gente tem que encaixar. Por isso nessas aulas tem lá... Não é aula para quem quer ser médico. Eu não fiz essas aulas para quem quer ser médico. Não é. Mas eu fiz essas aulas com uma didática, com uma informação suficiente para que você, deixando de ser plateia, sabe fazer as cobranças para ajudar a construir a sua estratégia. Não é aula lá com um nível de profundidade para vocês serem médicos. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês desenvolvam. Um raciocínio clínico. Esse raciocínio clínico, ele é preciso. Para que vocês saibam construir uma atitude de tratamento que é individualizada. Então, se vocês ficarem esperando lá sair com a receita, que é a mesma receita que o outro que entrou ganha igual, que o outro é assim picote. Aquele cara gosta de receitar assim picote. Então, todo mundo ganha assim picote. Doutor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu estou tomando alene de manhã e à noite. Eu tenho insônia. Então, eu percebo que tarde da noite parece que já não está... Tem crise e eu acho que o preventivo não está para o efeito. Não sei. Eu penso assim. Eu quero te perguntar o seguinte. É porque eu estou usando errado ou porque eu tenho que aumentar a dose? Eu percebo que na metade... A primeira coisa sempre é não bobear com a técnica de uso. É perceber se esse dispositivo... Eu tenho paciente que tal dispositivo não vale, não consegue. Não é porque ele tem problema, é culpa dele. Não. É como um sapato. Que você entrou lá na sapataria e você viu aquele sapato lá na vitrine, aí você entra e calça. Hum, não ficou legal. Não gostei. Nunca achou legal. Isso aqui é assim. Tem gente que se adapta legal. A Carmen, olha, tal dispositivo não estou ficando legal. Vamos trocar de dispositivo? Não foi isso, Carmen? Foi. E a Carmen tem nível cultural suficiente para saber usar. Mas o que? Não é... Esse aqui não é o melhor para mim. Por quê? Porque a turbulência de cada um... Cada um desses equipamentos é feito, é programado por um grupo de cientistas diferentes, de laboratórios diferentes. Cada um precisa de um fluxo, de uma turbulência. É lógico que todos eles vão dizer que são espetaculares. e até são dentro de uma faixa para cada um. Mas dizer que qualquer um desses equipamentos vai ser o melhor para Rosemary? Não vai ser. Não vai ser. Qualquer um desses equipamentos vai ser o melhor para você, Daniele. Não. Eu estaria sendo negligente. Pode ser que não. Pode ser que você se adapte melhor com tal. Pode ser que você se adapte... Vou mais longe. Eu tenho um paciente jovem, de 32 anos, que mora aqui no Mato Grosso. E eu tentei três, quatro dispositivos com ele. Fiz o equipamento que o in-check dial para ver. Não teve acerto. Ele só ficou legal fazendo nebulização. Ele só distribui direito no pulmão dele fazendo nebulização. Por quê? Porque, no caso dele, a asma dele é 90% da periferia. Então, se ele não ficar respirando remédio no tembão, ele não distribui. Ele fica meia boca. Consegue? Consegue? Sim. Eu estou percebendo que, depois de uma semana, eu estou melhor. Eu percebo melhor. Mas, eu vejo que ainda não está o ideal. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei sobre o ACT. Isso, a não ser que seja na urgência. Mas, esse subindo do ACT, ele vai sendo de acordo com o que você vai lapidando o que você está fazendo. Na urgência é outra situação. Na urgência é outro pau. Na urgência é porticóide venoso. Na urgência é bronquilatador. Até pela veia. Mas, como nós aqui, que a gente vai o quê? Subindo o ACT, você vai mudando. Eu garanto para você que daqui dois meses, o segundo, terceiro ACT, você vai olhar para trás e falar assim, Caramba, quanta coisa que eu mudei, que eu saquei. E aí você, com isso, vai subindo o ACT. Porque você vai gerenciando. Olha, a gente tem um exemplo aqui, que é o Ezio. Quando eu conheci o Ezio, ele tinha um padrão de vida por causa da asma, que tirava dele muitíssimo da qualidade de vida dele. Não era isso? CT5. 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 Quatro meses em crise. Ele não sabia. Não era assim? Você não sabia. Isso. Então, essa é uma construção. Porque é impossível tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso que está lá na aula, vocês conseguirem em uma tacada. Não dá. Nem que eu tivesse um curso de medicina aprendendo um médico explicando isso para mim. É muita informação. É muita informação. E a maioria dos asmáticos já tem o que o pessoal que ensina a dirigir e pilotar de moto, diz assim para a gente, você é cheio de vício. Cheio de vício. Você pegou a opção de vício de pilotar errado. Então, quem tem asma mais de seis meses, já tem vício. Já tem vício de usar o remédio errado. Já tem o vício de só achar que a asma só está aparecendo quando está... É cheio de vício. Então, a gente tem que tirar os vícios para botar no lugar coisas corretas, construções individuais. Entendeu? Eu tenho certeza, Daniela, que você vai chegar lá no ACT acima de mim. Tenho certeza. Todos vocês. Tenho certeza. Porque todos aqui desse grupo, do que eu percebo quando a gente conversa, do que eu vejo vocês falarem, todos vocês, na minha experiência, eu acho que é ir lapidando. Lapidando. Ajeitando. Que foi o que aconteceu, por exemplo, aqui com a Maria Aparecida. Ela foi lapidando o tratamento dela. E hoje ela colhe exatamente para uma pessoa que teve asma grave, passou sufoco, quase morreu, tem remodelamento e tem um ACT acima de 20. Faz bumba, né? Como é que é aquele negócio que você fala? Bumba. Bumba. É bumba, né? Bumba. Zumba. Luba, bumba, sei lá. Então... Zumba. Entende? Claro. Então... É fazer... É ir conquistando. E você, Luana, você, Silvana, tem que entender que a Silvana ainda mais porque tem que estar atenta, viu Silvana? Presta atenção aqui. Que você, se não manifesta a asma agora, só manifestou na infância, entende que o gene está em você. Porque se ele está dorminhoco, ele pode até ficar dorminhoco o resto da vida. Mas se você bobeia... Vou dar um exemplo. Há uns dois, três meses atrás, eu teria um rapaz que morava lá no Rio de Janeiro. Tem mais de seis meses. Morava lá no Rio de Janeiro. Ele jogava bola, andava de bicicleta, morava frente à praia, fazia vôlei. Não tinha nada. Aí, o banco transferiu ele pra cá. E aí, começou a trabalhar aqui e foi pra um lugar onde tinha uma máquina de beneficiamento de café, de arroz, essas coisas. Aí, saiu de noite pra botar lá um... Acho que mexer no carro, botar o carro na vaga. Então, assim... Começou a tossir, chiar e já amostoso, já levou o pronto-socorro. Nunca tinha sentido nada. Aí, me chamaram, fui pra lá, tratou uma crise de ar, teve que ficar no hospital, uma crise severa. Depois, ele veio me dizer, doutor, eu... De onde veio isso? Eu falei, você não tem ninguém na família? Vamos rastrear, rinite alérgica, urticária... Aí, depois, ele veio me dizer que tinha um avô que tossia, chiava o peito, nunca fumou. Mas ele tinha um diagnóstico que tava sempre resfriado. Não, o avô tinha asma. E ele, simplesmente, porque entrou em contato com um gatilho, acordou, viu, Silvana? Acorda! É o mesmo que acontece com meu pai, então. Porque ele contou pra mim, depois de muito tempo que eu fiquei sabendo, que ele teve uma tosse, uma tosse comprida. Que foi tratado com leite de égua pela mãe dele. E, por isso, ele fala que parou. A Silvana, ela coloca um tempero na nossa aula, porque ela bota uma porção de diagnóstico que eu nunca... É a tosse do cavalo magro. Qual é agora aí? A tosse o quê? A tosse comprida. A tosse comprida. Não, ela tem uma porção de diagnóstico. Essas eram os termos que os meus avós utilizavam, né? Eu já tive a tosse comprida. O cachorro bordo, o cachorro torno, por aí vai. Mas eu quero que você... Não se exponha para situações que possam fazer acordar a sua arma, porque o jeito tá lá. O jeito tá lá. Entendeu, pessoal? Posso tirar. O que foi? O que foi? O que foi? O doutor Igor. O doutor Igor, tira uma dúvida comigo. Pois não. Doutor Igor, assim, quando a gente toma a lenha, mesmo por mais que a gente faça bem feito, ainda fica um pouco na garganta. É normal? Eu sugiro que você se esmere o máximo possível na técnica de usar. Se você continuar sentindo na garganta, eu sugiro que você converse com o seu médico para ele te dar um outro dispositivo e você testar e ver se você não sente nada na garganta. Eu sugiro isso. Olha, mais uma dúvida, rapidinho. Por exemplo, o remédio da lenha é de 12 em 12 horas. Eu vou dizer que hoje eu passei o horário. O que? O que? Fala de novo, não entendi. O horário do além é de 12 em 12 horas. Tá. Vamos dizer que eu passei o horário mesmo? Posso ir lá meia hora antes ou meia hora depois? Pode. Pode. Não tem problema. Pode, né? Pode. É porque às vezes não... Pode, não tem problema. Entendeu. Esses remédios são extremamente seguros. Extremamente seguros. A faixa de dose que a gente pode usar é muito larga. Por isso que lá nas etapas de tratamento da gina, a gente tem várias etapas porque vai mexendo em dose. As doses deles são muito seguras. Doutor, o Thiago fala que o aerolim tem gosto de baunilha. É porque ele tá comendo aerolim, é pra inalar. Mas ele gargareja, boceja e ele fala que o simbicórdia é ruim e o aerolim tem gosto de baunilha. Por isso que eu falei pra vocês que na faixa pediátrica é mais difícil. Olha aqui, quantas pessoas daqui, adultas, adultas, repetiram várias vezes, fizeram vídeo e mesmo assim ainda estão aprendendo. Olha então agora uma criança. Pois é. Entendeu? Então, por isso que eu tô te dizendo que na faixa pediátrica, muitas vezes a coisa já começa enroscando na primeira aula de vocês do desafio. A culpa é da criança? Não. É porque esses equipamentos ainda não chegaram num nível tecnológico que seja tão fácil, tão pleno o seu uso, que mesmo uma criança, mesmo uma pessoa de mais idade. é difícil. Por isso que começa com ele a nossa história. Porque precisa treino. Às vezes, vamos pegar aqui ó, Aparecida. Quanto tempo você acha que você levou pra você dizer assim, da hora que eu fui instruída como usa pra eu tá usando bem legal. Quanto tempo você acha que levou essa história que você tá usando bem legal? Os oito anos que eu tô contigo. Lá do início, lá do início. Comecei, aprendi. Levou quanto tempo você dizia assim, tô usando certo? Olha, vou falar a verdade pra você. Eu comecei em 2012 contigo, né? Tratamento. Mas 2018 eu comecei a fazer certo. Isso sabe o que que é? É o... É o... Aquelas coisas erradas que a gente faz. Então, ela já tratava de asma, mas fazia de um tal jeito. Aí, pra mente dela mudar, são os vícios. Os vícios que tem que ir tirando. Então, eu quero dizer pra você, Ceni, ó... Enquanto o Tiago estiver dizendo pra você que ele tá sentindo o gosto do remédio, pra sentir o gosto, o remédio tem que ficar onde? Na garganta, na língua. Tá bom. É complicado. Por isso, não é consulta, mas por isso que em algumas situações tem que trocar o dispositivo e muitas vezes, por exemplo, salbutamol no nosso país só tem salbutamol para nebulização e salbutamol em... Isso aí. O broncodilatador de curta só tem aqui, ó... Essas dois dispositivos. Se nesse dispositivo... Então, por exemplo... Ah, tá lá numa crise, a criança tá numa crise, tá tossido, usou o dispositivo. Nem coçou. Não deu nada. Opa. Aí, botou a criança pra com o mesmo salbutamol, pra nebulizar. Ficou melhor. Foi o salbutamol? Não. Foi o quê? O aparelho. O dispositivo. O dispositivo. Entendeu? É o mesmo salbutamol. Entenderam? Entendeu, pessoal? Fechado? Fechado. Fechado. Fechado, Dr. Igor. Quero mais um dúvida. Dr. Igor, é... Oi, Dr. Igor. Posso falar? Pode. Não tem, né? É... Tem diferença do... da budesonida pra afluticasona? Tipo... É o... É os dois tipos de corticóide inalatório que tem, são esses dois, correto? Não, tá vaga. Tem a beclometasona, tem a amometasona. Ah, sim, sim. No caso, a budesonida, ela é mais indicada já numa etapa maior do Gino, tipo três pra frente, ou... Tem algo a ver. Se você for olhar... Se você for olhar aí na internet, na tabela do Gino, ele usa como padrão budesonida. Sim. Não, porque você sempre fala que um dos passos também, além de usar correto, é usar o sal certo pra gente, né? Nem sempre a budesonida vai ser ideal pra mim, vai ser ideal pra outra pessoa. Sim. Tem essa... Mas por que tem essa diferença? A potência do remédio vai estar relacionada a vários fatores. A potência dele, quimicamente dele, e uma outra, que é a sua capacidade de metabolizar, de destruir. Se você destrói mais rápido, o efeito dele não vai ser tão bom quanto um outro que você metaboliza mais lento. Isso é individual. Entende? As substâncias, elas próprias, elas têm um potencial. Então, a fluticasona, na tabela de intensidade de efeito dos corticóides inalatórios, a fluticasona tem uma potência de efeito maior que a budesonida. Mas tem pessoas que usam budesonida e não fica tão bem quanto se ele usar fluticasona ou o inverso, ou um outro. Por isso que eu estou te dizendo que você se encaixar ao remédio não é boa coisa. Isso eu estou te dizendo medicamente, farmacologicamente e com a minha experiência de mais de 30 anos aonde, muitas vezes eu comecei com um corticóide inalatório e não ia. Eu toquei o corticóide inalatório e ajeitou. Então, não fica achando... Agora, você pode falar para mim, a Rosemary pode dizer assim... Ah, doutor Igor, mas eu já usei uns sete. Ok. Mas você usou os sete direito? Não. Eu digo isso... Será que esse sete que você usou deixava um buraco no seu dia, na hora que você tinha um gatilho inevitável? Eu digo isso assim, porque a primeira vez que eu procurei um pneumologista, em 2016, ele me passou o relvar. Eu não sabia o que era corticóide nada, informação zero. O relvar tem duração de 24 horas, né? O efeito dele. Então, me fez muito bem. Por um mês, dois meses, muito bem. E aí, só que alguns meses depois eu voltei em crise novamente. O relvar não fez mais efeito nenhum. Vamos refazer isso. Refaz isso, por favor. Vamos refazer. Ah, eu estava usando o relvar e ele não fez mais efeito. Então, quimicamente, eu ia ter que dizer para você que o bronco dilatador perdeu o efeito? O corticóide inalatório perdeu o efeito? Não, isso não acontece. Não. Ou a doença ficou mais severa, ou ele não estava te protegendo em buracos do dia que ele precisava te proteger. Ou você estava tendo gatilhos que ele não dava conta. Mas dizer para você que o efeito da fluticasona e do vilanterol e do relvar vão perdendo efeito? Não. A não ser que a doença acentue, aí ele não vai dando conta. Ou eu uso o relvar de manhã e sou vigia noturno à noite. Ou então você começou a fazer coisas que você não se percebia que eram diferentes ou começou a entrar. Não é por isso que tem que ter o seu playlist. Agora, não acho que dentro das coisas que você me conta, você esteja num momento da sua asma em que você deva usar um remédio que gira 24. Eu também não. Eu acho um efeito maior a maior parte das horas do seu dia. Eu queria só entender essa diferença de que tem de um para o outro, né? Era isso que eu queria entender, né? Porque a lenha não foi escolha minha, foi do médico, né? Vamos dizer. Mas olha aqui, ó. Ézinho, vamos pegar aqui. Quem me falou aqui que usa Lugano? Quem que usa Lugano aqui? Olha só. Fluticasona de manhã e de noite. Olha aí. Fluticasona de manhã e de noite. Apenas o discurso. Lá no relvar Fluticasona só de manhã. Quem é que tem o efeito das 24 e é a Fluticasona? Não. Vilanterol. É o Vilanterol, que é o que tá no lugar do Formoterol. Apenas as 24 horas é o Vilanterol. A Fluticasona, troca, troca de laboratório. Lugano. Fluticasona de manhã e Fluticasona de noite. Entende? Onde pode fazer um buraco? Pode fazer um buraco. Fechou? Fechou? Fechou. Sobre antialérgico, doutor, tem uma pergunta. Quem que tá falando? Iandara. Ah, fala Iandara. É correto usar o antialérgico diariamente, desloratadina? Pra quê? Como ajudante do tratamento da asma. Você já me viu falar de antialérgico pra asma? Oi? Alguém aqui já me escutou falar em antialérgico pra asma? Não. 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 Antialérgico. Antialérgico quer dizer antihistamínico. Sim. Não tá indicado pra asma. Qual é o remédio padrão ouro pra prevenção de asma? Qual é a substância? Cortico. 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 Até o próprio Montelucaste, que agora não tô me lembrando quem falou que usa. Montelucaste. É. É Andara. Eu uso Montelucaste. Você também, Andara? Sim. Se você entrar lá nas minhas aulas onde tem as etapas da gina, você vai ver que o Montelucaste é segunda linha. Ele pode entrar quando você já tá usando dose de corticoide inalatório e você quer ajuda ou quando você tem urticária junto ou conjuntivite alérgica junto, mas você vai ver lá que a primeira linha é corticoide inalatório. O que a gina manda isso vindo de dose é corticoide inalatório e bronco dilatador de efeito prolongado. Ele não manda ir mexendo em Montelucaste. É segunda linha. Agora, antialérgico não faz parte de asma. Se o asmático tem urticária, ele vai usar um antialérgico. Pra urticária é uma coisa, mas para a asma, não. Mas o Montelé pode ser usado para rinite, né, doutor Igor? Como eu te disse, é medicação de segunda opção. A primeira opção é sempre corticoide inalatório. Porque o antialérgico, ele não é anti-inflamatório. O Montelucaste, ele faz um caminho um pouco torto, mas ele não é anti-inflamatório. E o foco da doença, seja na rinite ou seja na asma, é dar para a mucosa um efeito que ela não fique inflamada após o gatinho. Entendeu? Então, por exemplo, aí você foi no doutor, você tem rinite alérgica e você tem só coceira ou espirros. Ele até pode dar, presta atenção, ele até pode dar um antialérgico que diminui a coceira e diminui o espirros. Aí, seis meses depois, a história foi que nem a da Daniele. A mucosa foi inflamando, foi inflamando, foi inflamando, foi piorando a rinite, foi piorando e de repente aparece a asma. Porque não tinha um anti-inflamatório. Estava subestimando. Ah não, minha rinite é só o espirro. Mas você espirra porque a mucosa ficou o quê? Mas no meu caso, doutor... O antialérgico diminui a coceira e diminui o espirro. Mas não vai mudar a inflamação da mucosa, que é o ponto-chave nisso, o start da doença. No meu caso, ele havia passado para mim uns dois. Eu não estou falando de usar o antialérgico isoladamente, não. Em conjunto com o corticoide inalatório. Para asma? Isso. Para asma? Mas não foi para tratar também a sinusite? Não, o antialérgico para asma não está nem nas etapas da gina. Para asma. Para rinite alérgica, para quando tem coceira, quando tem espirros, ele pode ajudar. Mas não pode esquecer que a mucosa está inflamada. Sim. O doutor Igor, deixa eu lhe fazer mais uma perguntinha. Sempre eu tomo a lene de manhã. Tem, assim, preferência de horário? Pode ser antes, depois do café? Essas medicações, elas são, se fizer direito, elas são o quê? Ir na, lá? Na torre. A via digestiva não faz parte. A via digestiva só vai fazer parte se ficar remédio aonde? A boca. A boca. Aí você vai emolir. Porque se a técnica for legal, fez a técnica legal, higienizou, lavou um pouquinho. A quantidade de medicação que vai ser deglutida é tão pequena, porque o remédio é inalatório. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mesmo eu tomando esse oa lenha, eu tomo também remédio para pressão alta. De que hora, de onde é? Qual é o horário que eu posso estar fazendo, assim, de diferença de horário? Uma hora, duas, depois da inalação? Não. Os remédios para asma não brigam com nada. Nenhum remédio que você vai tomar briga com o remédio da asma. Você pode tomar, fazer oa lenha e usar o seu antipertensivo. Não tem problema. Ah, certo. Entendeu. Ah, eles não brigam com remédio nenhum. Entendi. E se for para mim usar oa lenha, se eu quiser usar o aerolim e depois usar oa lenha, de que horas para que horas eu posso estar usando? Por exemplo, eu quero usar o aerolim agora, o aerolim. Aí eu posso tomar umas meia hora, mais ou menos, para tomar oa lenha? Mas espera aí, você vai usar por quê? Você está entendendo quando que você vai usar um e usar o outro? Eu vou usar o aerolim porque eu estou um pouquinho cansada. Aí eu quero usar o aerolim e depois usar oa lenha. Vocês estão entendendo que se ela, vamos supor, isso não pode ser consulta, mas vamos supor que ela está se sentindo cansada por causa da asma. Vamos supor. Cansada por causa da asma é o quê? Um sintoma. Sim. Então, ela está em crise. Em crise. Em crise. Então, está certo ela usar o aerolim uma vez e ponto para diminuir o cansaço? Não. Não. Tem que usar. Yes! Legal, pessoal. Está com sintoma estratégia de crise. Entende? Se o seu cansaço, eu não posso dizer para você que o seu cansaço é da asma. Eu não estou te consultando. Mas, vamos supor que se você está cansada porque seus broncos estão mais fechados, você está em crise de asma, você vai usar o seu bronco dilatador x vezes durante o dia, por um número de dias, até os broncos voltarem a ficar. Abre. 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 Quantas horas dura o salvo tamol? Quantas horas ele dura? Seis horas. Quatro a seis. Então, vinte e quatro horas, quantas vezes eu vou usar num dia? Quatro. 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 Até quatro. Para cobrir as vinte e quatro. Quatro. Quantos dias? Em média, no mínimo sete a dez, que é o tempo dos broncos voltarem a ficar legais. Abrir e desinflamar. Entendeu? Desde que não seja uma história como a da Daniele e da Rosemary, que tem um ACT muito baixo. Então, se ela usa só dez dias, ela fica melhor dez dias e depois de dez dias acontece o quê? Falta tudo de novo. Crise de novo. Porque ela tem que alcançar o ACT. Não adianta você usar dez dias, se sentir melhor e o seu ACT é 15. Só sempre isso. Se nos dez dias é que sua função pulmonar caiu, porque os broncos fecharam, usou aqueles dias e subiu de novo. Enquanto está com o ACT baixo, a meta, o foco, é fazer ele ir subindo. Tem que entender que está em crise. Está em crise. Ela dura quatro, cinco, seis dias. Ok. Mas será que é uma crise aqui, uma crise aqui? Ou é uma que você não sai, só flutua dentro dela? É uma que flutua dentro dela. Pode ser, não pode ser? Pode. Na verdade, flutuando dentro da mesma e você paulatinamente é que vai saindo dela, saindo dela, saindo dela. Aí vai subindo o teu ACT. Pode ser, não pode? Deu para vocês entenderem esse raciocínio? Deu. Pode. Eu faço duas horas, mas eu uso quando estou em crise, então estou fazendo errado. Acabei de descobrir que estou... Daniela, acabei de descobrir, então, o que estou fazendo errado. Porque eu entro em crise, eu uso de seis em seis horas. Eu estava usando até de cinco dias, nem de dez dias. E aí fico bem, daqui a pouco, crise. Essa história, essa história é assim bom. Mas lá no médico não me explicou que eu deveria continuar. Foi explicado para mim. Vocês conseguem imaginar que se a mucosa ficou inflamada e ela dá um sintoma, para não ter aquele sintoma, seja qual for a intensidade da sua crise, essa mucosa vai levar dias para desinflamar? Sim. Olha só, imagina aqui. Foi lá no doutor plástico. Aí o doutor plástico colocou uma prótese de mama. Fala para aquela paciente. Você vai ficar quatro, cinco meses sem dirigir. Aí ela passou a dor, passou a dor, ela vai e aí dirige. No dia seguinte ela aparece no consultório dele, porque a prótese escapou do lugar. O cara foi lá e operou, fez uma cirurgia de hérnia. Aí o doutor diz para ele, você vai ficar dois meses sem levantar nenhum peso. Aí com 15 dias ele acha que está legal, não tem mais dor, já tirou os pontinhos. Aí ele tem um balde ali fora, que ele quer pegar aquele balde e puxa. Quando ele olha a hérnia, puff! Por que acontece isso? Porque a sensação de melhora não é na mesma velocidade que é a melhora anatômica, estrutural. Rosemary é de hospital. Então ela sabe que operou, passou a dor, quer dizer que lá dentro está tudo cicatrizado, que voltou todo aquele tecido, está normal? Não! Há dois anos atrás eu levei um tombo de moto e quebrei o fêmur. Com 15 dias eu não tinha dor nenhuma. Sabe quanto tempo levou para eu botar o meu peso no meu pé? Oito meses. Foi o tempo que levou para o meu fêmur se solidificar a ponto de sustentar o meu peso. e eu sou magrinho. Então me explica como que você usar ali dois, três, quatro dias um bronco dilatador tendo um ACT de sete, oito, nove, dez que vai voltar o seu bronco e ficar normal. Não vai. Conseguem entender isso, pessoal? A gente está falando de voltar ao normal com dez dias quando o seu ACT está onde? Está em baixo. Está em baixo. Está em uma intercorrência. Meu ACT estava 20, 22, 24, 25 eu fui lá na casa da Dona Maria e a Dona Maria, poxa soltou lá um cheiro danado num troço eu voltei para casa e estava tossindo eu vou usar dez dias porque o meu ACT se caiu, caiu um ponto caiu dois pontos eu volto a ficar legal com dez dias agora você com ACT de sete, oito, nove, dez, doze, treze não vai. A anatomia é mais lenta a estrutura é mais lenta você consegue entender, Indira? Você está tão quietinha eu estou entendendo eu estou entendendo o meu ACT de nove hoje está do 24 olha aí entendeu? é lógico que se ela usasse dez dias de bronco dilatador com ACT de nove não estava normal mas com um ACT de 24 com dez dias se der uma zebra de um gatinho que ela não conseguiu segurar e ela usar dez dias ela fica dentro do ACT de 20 a 25 a anatomia a estrutura é mais lenta para melhorar do que o nosso desconforto o nosso desconforto melhora antes da estrutura anatômica se normalizar foi? vou perguntar uma coisa só um segundo mesmo quando a espirometria todas as espirometrias dão normal? como é? eu já fiz várias espirometrias todas elas dão normal mas fico a espirometria é um exame a espirometria é um exame que tem uma parte dele que é muito, muito ligada ao próprio paciente diferente se você deitar para fazer um eletrocardiograma você deita põe os eletrodos ponto sim a espirometria você participa 90% desse exame sim então se os fluxos gerados não forem os fluxos adequados o exame tecnicamente é descartado a espirometria é um exame que quem faz o paciente e quem faz para ele tem que ser 10 para ele ser valorizado entendi a espirometria é um exame de participação do paciente sim entende? se você for fazer uma ressonância magnética você deita lá e no máximo você pode respirar fundo e assoprar ponto não faz mais nada o aparelho faz tudo o eletrocardiograma o ultrassom ah, respira fundo olha, respira um pouquinho pô espirometria não você tem que fazer o fluxo de ar passar para que o computador coloque aquilo num gráfico teoricamente para o seu peso não é assim mas eu fiz um exame complementar que o meu médico pediu foi aquela prova de provocação sim eu não consegui fazer a primeira eu já quase fui para o TI primeira vez que colocaram a medicação olha só a prova de provocação para vocês entenderem o que é é quando o médico tem dúvida se é asco aí ele dá um gatilho uma substância que é gatilho para fazer uma crise de asma isso é feito em laboratório por quê? porque essa crise pode ser tão intensa que pode levar para uma UTI tem muito mais ferramentas para saber se é asma ou não do que o teste de provocação porque a asma é 90% diagnóstico clínico só quando tem um quadro muito atípico que sugere outras doenças mas 90% das vezes até o próprio fato de você usar um bronquiotador e se sentir melhor já é um dado muito a favor de ánimo sim foi feito porque como eu comentei eu sou auxiliar de enfermagem e eu não conseguia fazer um monte de coisas que eu tinha gatilho e o hospital começou a exigir para saber se realmente era asma porque todas as espirometrias vinham normais então foi feito o teste de provocação exatamente para isso para provar tanto é que a médica fez um e falou Rose guarda isso e não faça esse exame nunca mais porque senão você vai parar falou pessoal beleza? sim adorei adorei a presença de vocês alguém falou? só essa perguntinha agora só essa deixa eu perguntar para o senhor o ACT eu tenho que fazer todos os dias ou só uma vez por mês? a cada 30 dias para você chegar no seu ACT de 20 a 25 chegou lá você pode fazer a cada 30 30 60 dias aí vai vai depender de como você está evoluindo se você nota que fez com 60 dias o seu ACT subiu legal se você está notando que não está então é melhor você fazer a cada 30 dias até descobrir porque que ele não está subindo mais foi o que eu expliquei para o Ezio aqui está legal pessoal? eu queria tirar uma dúvida sobre o espaçador porque eu não vi no seu sobre essa pecinha que tem no espaçador no meu também tem eu uso eu uso eu uso com ela eu tiro porque eu não vi no seu isso é uma válvula é assim na hora em que você que ele vai aspirar que ele vai inalar que ele vai puxar a válvula abre se ele for soltar o ar o ar não entra para não expulsar o remédio pelo lado que tal assoprou a válvula não deixa o ar entrar para não expulsar o remédio por trás a criança ou o adulto que faz corretamente ele sabe que ele só vai o que? e inspirar a criança pequena muitas vezes ela faz o que? assopra para perder menos remédio expulsar menos essa pecinha é uma válvula para não deixar o ar voltar para dentro da cama mas o jogo é sempre estar ensinando a solta aqui olha eu vou ficar até me enosso senhoras põe na boca com não era para ser dois horas e vai só puxar a válvula é para não deixar o ar entrar e expulsar o remédio mas o jogo é ensinar a esvaziar fora segurou vazio colocou na boca e aí sim vai inalar entendi é uma válvula é uma válvula obrigado oi agora não sei o que é é Endira eu ia tirar uma dúvida acabando de falar fala fala Endira boa noite eu estou igual é muito caladinha eu cheguei atrasada porque só escutando vocês falarem doutor é o seguinte eu tive reação alérgica prednisona e hidrofotisona tanto comprimido quanto injeção então a minha dúvida é o seguinte é comum pode acontecer ter uma reação alérgica para que foi inalatório não é comum pode porque você tem que partir do pressuposto que quem tem asma quem tem rinite faz parte do grupo das pessoas que é sensível ela pode ser sensível até para o remédio que ela teria que usar mas tem uma coisa que vale mais a pena antes de definir que é a prednisona prednisona deflasacorte antes trocar a formulação porque tem laboratórios que usam um determinado conservante diferente e a sensibilidade é para o conservante eu já vi muito isso eu já vi por exemplo pacientes que usam de uma marca de prednisolona faz até urticária e piora da asma troca de marca de prednisolona não faz nada não era a prednisolona mas porque não tem só prednisolona ali tem outras substâncias tem conservante tem corante a indústria farmacêutica põe outras coisas para aquele comprimido durar para ele não estragar então muitas vezes não é só a substância ou trocar passa de prednisolona que você está tendo sensibilidade vai poder deflasacorte potencial para ter sensibilidade tem potencial tem mas não é comum não é uma coisa comum mas o que eu quero que você pegue dessa minha fala é que muitas vezes a sensibilidade não é especificamente para o sal para a substância porque o sal não está sozinho no comprimido ou no elixir ou no xarope tem várias outras coisas junto dele vocês entenderam isso que eu falei? você entendeu? eu estou usando seretite tem 30 dias e aí essa semana eu estou seguindo muita dor e queimação no peito e aí eu fico na dúvida se é reação ao seretite e fui indicada para fazer o teste de provocação mas eu não estou não estou segura para fazer esse exame com medo de ter uma reação porque você não tem diagnóstico de asma? oi? você não tem diagnóstico de asma? eu fiquei diagnosticada com asma no passado mas por que você quer fazer broncoprovocação? eu não entendi assim se você tem o diagnóstico de asma para que que vai fazer broncoprovocação? o médico o médico quer saber quais remédios eu tenho alergia ah você está falando então não é broncoprovocação é na pele isso é para saber quais remédios eu tenho alergia para saber qual corticórdia que poderia usar se eu consigo me entender não consigo o que eu quero dizer para você é que muitas vezes não é o sal vou te dar outro exemplo que agora me veio de lembrança de um paciente meu que ele tem bronquiectasias e asma que é uma doença que junta catarro pus e ele sempre usava um determinado antibiótico e sempre era eficiente e não tinha problema num dia ele foi usar esse mesmo antibiótico chegou na farmácia e não tinha aquela marca que ele sempre usava e aí venderam para ele o mesmo antibiótico de outro laboratório ele fez um choque anafilático foi parar na UTI não era por causa do antibiótico mas é porque esse outro laboratório a gente então foi pesquisar e viu que tinha um conservante que ele tinha sensibilidade para o conservante daquele laboratório mas o antibiótico mesmo antibiótico de outro laboratório ele já usava dois anos sem nenhum problema é entendi então testar apenas olha só olha como isso é complexo em asma para alimento eu já tive pessoas que falaram assim doutor eu não posso comer chocolate que eu tenho crise de asma ah é e você usa sempre o mesmo chocolate é sempre que eu como eu compro aquela marca dali mas às vezes olha só às vezes não tem aquela marca eu compro outra a minha pergunta foi quando você compra a outra marca a sua asma aparece não então é o chocolate é o cacau uma marca de chocolate usa para fazer aquele chocolate várias substâncias que não são as mesmas conservantes flavorizantes corantes não são os mesmos e a maioria das vezes do gatilho não é o sal do remédio mas é alguma coisa que está junto daquele produto o remédio o conservante o remédio o corante tem remédios por exemplo tem predizona que tem corante tem predizona que não tem corante nem todos os conservantes de predizona para os mesmos são os mesmos para todos os laboratórios isso que eu quero colocar para você de não ficar pensando que é tão estreito a coisa é um pouco mais larga porque todo o asmático todo o rinítico toda pessoa que tem urticária todo paciente que tem esse tipo de gênio ele potencialmente ele é sensível para qualquer coisa por isso que tem que ter o seu playlist porque você é sensível mas o outro asmático está sentado com você na mesma sala de espera não é sensível com os mesmos gatilhos que você e é por isso que a orientação é sempre por exemplo em remédio se você usa um tal remédio use aquele isso é muito importante para analgésico e anti-inflamatório em asmático porque esses já são remédios que já tem um potencial de deflagrar uma crise então se você precisa ter um analgésico que você use usa aquele ali que você use não tem problema fica usando uma vez um vez outro às vezes pode ser o mesmo eu sempre uso dipirona mas aí você compra novalgina neosaldina não quer dizer que a dipirona é que seja o problema de repente é o conservante da fábrica que faz a neosaldina é diferente do conservante da fábrica que bota a dipirona mas um outro conservante consegue entender isso? Pega então e aí tem uma coisa quer dizer que se você usa há nove anos dipirona você tem asma nunca aconteceu nada isso garante que nunca vai acontecer? não uma determinada substância seja alimento seja medicação seja cosmético que você usa há anos nunca teve problema num determinado momento o seu sistema de defesa pode encarar aquilo como um gatilho e você passar a responder para aquilo o importante é que você não deve insistir naquilo porque senão a resposta vai sendo cada vez maior podendo levar isso que aconteceu com a rodimérica um gatilho tão intenso que pode levar a choque anafilático em vez de fechar nos brônquios fecha nos brônquios e fecha aqui só que aqui são milhares de canos uns abrem uns uns outros fecham aqui fechou um fechou um entendendo agradeço eu agradeço doutor por ter tirado minhas dúvidas espero que eu possa prazer quero você falando mais tá legal pessoal gratidão já passou até de 11 horas muito obrigado pela presença de vocês adorei eu adoro vocês demais essa florzinha aqui é para cada um de vocês tá legal para todos e o Rogério para você também o Rodrigo está aqui também para todos vocês um beijo um beijo para você também boa noite a todos obrigado eu que agradeço estuda tá está legal tchau tchau pessoal boa noite boa noite boa noite boa noite a todos boa noite tchau até amanhã boa noite eita tá 11 horas que não meu deus tchau tchau tchau